Bom dia a todas e todos, às 9 horas e quase 15 minutos, no dia 24 de maio de 2022, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados Rodrigo Amorim, relator, deputada Marta Rocha, vice-presidente, deputada Dani Monteiro, titular da nossa comissão, deputado Valdeque Carneiro e deputada Adriana Baltazar, dou por aberto os trabalhos da segunda reunião ordinária, com a seguinte ordem do dia. Ouvi os senhores representantes da Secretaria de Planejamento, Bruno Sobral, e também da Secretaria de Planejamento, Leandro Damasceno, pela subsecretaria do Tesouro, subordinada da Secretaria de Fazenda, a Stephanie Guimarães, a Giovana dos Santos Itaboraí, que é a subsecretária adjunta de Finanças, a Jennifer, como é que fala? Jennifer, Jennifer, Jennifer Raquel. Jennifer? É. Mas está com um D? Mas é. É um D, não é diferente. Ah, mas é I, não é J? É D-I, é D-N-P. Caramba. Enfim, para eu não falar errada, a doutora Raquel Nunes. A Diana Cabral, que mudou de posição recentemente, mas que era lá do Tesouro. Olha só. Continua no Tesouro. Sim, continua no Tesouro, mas agora também está na Comissarfe. Estreou ontem, viu, presidindo. Bom, eu queria começar arguindo a Secretaria de Fazenda ou o Tesouro, se trouxe alguma apresentação. Sim, trouxe. Então, Bruno, começamos com a apresentação, para depois a gente fazer aqui as devidas perguntas nessa dívida, no nosso entender, que está muito maior do que deveria estar. Por favor, quem faz a apresentação? Bom dia a todos. Sou Diana Cabral Siqueira. Eu sou analista de finanças públicas, concursada do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos cinco anos, eu estava no cargo de superintendente de controle da dívida pública. E, como o próprio Luiz Paulo falou, eu estou agora assumindo a presidência da Comissarfe, da Comissão de Acompanhamento do Regime de Repressão Fiscal. A gente trouxe aqui uma apresentação. Primeiramente, a gente vai mostrar um panorama geral da dívida e, depois, eu vou entrar na explicação maior de como a gente trata essa dívida lá, como é que a gente faz esse controle e o porquê que ela é tão alta. Então, aqui, a gente vai dizer o que é dívida pública. E aí a gente tirou esse conceito da LRF. É possível, desculpe, ampliar essa transparência, tecnicamente, porque nenhum de nós vê. Eu uso óculos. É, não dá para ver ainda. Aqui tinha que ser, tinha que ter, como na Câmara Federal, as tribunais portuguesas, não aquela mais alta. Não, mas nada só. Quem não quer do lado sou eu. Você sabe por quê? Um grupo fica de costa. Aí também não dá certo. Não, tem algo errado. Vamos ver se apagando a luz aí, Orlando, melhora a visibilidade. Apagando a luz da sala. Muito obrigado. Bom, pessoal. Agora também vai ter o trabalho. O trabalho. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Obrigado. 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 Oi? Vamos assim mesmo, senão a gente não manda. Você vai lendo para a gente e vai explicando e, assim que acabar a sua exposição, a gente tira a cópia de todas as exposições e entrega todos os presentes. Perfeito. Tá. Então, a gente vai começar explicando o que é dívida consolidada. Como eu havia dito, a gente pegou o conceito retirada da LRF, onde é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras doente da Federação assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Agora, do que se compõe a dívida pública do Estado do Rio de Janeiro? Ela se compõe, basicamente, de quatro coisas, que são operações de refinanciamento com a União, operações de crédito junto a bancos públicos e bancos privados, parcelamentos, e aí entra os famosos e conhecidos atuais, PREM, PERT, são parcelamentos junto com o INSS, PGFN e os precatórios. Aí, aqui, um panorama geral da composição da dívida do Rio em dezembro de 2021. Geralmente, quando a gente tira uma foto da dívida, geralmente a gente sempre mostra a última foto de cada ano. Então, aqui vocês conseguem observar, esse 61% é de dívida diretamente com a União. Os 16% que estão ao lado, vou tentar colocar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Aqui, 61%, aqui, 16%. Esse 16% também é dívida com a União, só que são dívidas de contratos garantidos pela União que o Estado não vem pagando por conta do regime. Qual é o ano base? Desculpe, qual é o ano base? Dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Ok, obrigado. Aqui, são os famosos R$ 184 bilhões. 11% com bancos públicos, 9% que é o amarelinho, dívida externa. Diana, você falou que a dívida com a União e as garantias dão quanto? Com a União, 61% e garantidas pela União, 16%. Sim, mas aí o montante você falou? Não, a gente aqui não está falando de montante, por enquanto, só mais percentual. Ao longo da exposição, depois ela vai apresentar os valores. Sim, mas que ela falou um número, ela falou. Não, 184 é o total. Do 61 mais 16 ou tudo? Não, tudo. Tudo. É o valor que consta no RGF de dezembro de 2021. Isso, isso mesmo. Então, os 11%, que é o cinza, bancos públicos. O amarelinho, 9%, externas. E aí o restante, 1%, 2%, bancos privados, parcelamentos, administração indireta e precatórios. Então, como se percebe, o principal da dívida é diretamente com a União. Praticamente 80% da dívida. E aí, quando a gente fala de dívida, a gente tem dois momentos, né? Lá na década de 90, onde os estados estavam completamente endividados sem conseguir arcar com as suas dívidas. E aí vieram diversas leis tentando refinanciar essas dívidas. Veio a 7.976 de 89, a 8.727 de 93, até culminar com a Lei 9496. A 9496 foi muito importante para os principais estados mais endividados. Historicamente, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Por quê? Esses estados eram os estados que mais possuíam dívida mobiliária no mercado e que não conseguiam arcar. E, depois, a partir de 2014, vem um novo momento onde os estados também começam a não conseguir mais arcar com as suas dívidas e começam a surgir novas leis para ajudar no refinanciamento da dívida dos estados. E aí a gente entra com a LC 148 de 2014, Lei Complementar 156 de 16, a Lei 159 de 17, que é o regime de repressão fiscal, a 173, que foi de auxílio dos estados da época do coronavírus, e a LC 178 de 21, que apresenta um novo regime de recuperação fiscal e também faz importantes alterações na LC 156. À frente, a gente vai explicar cada ponto dessas leis novas. Então, primeiro, a gente vai mostrar aqui o histórico desde os anos 90 até chegar nas leis atuais. Então, aqui a gente apresenta as dívidas que o Estado assinou lá atrás, na década de 90, e seus valores iniciais. Então, os valores de saldo inicial que apresentam ali na planilha é da data da contratação de cada contrato, e depois o saldo em dezembro de 21, para vocês poderem conseguir ver essas dívidas todas num mesmo momento. A Lei 7976 é da década de 90, então o valor não era nem real à época, e antes mesmo de eu entrar na fazenda, no caso, eu entrei em 2012, ela já não tinha mais saldo. Então, a 8727, o valor inicial era 576 mil... Ele está em milhões, né? Bilhões. Não, bilhões não. Não, o último lá está em bilhão, porque é milhão. Sim, não, o último é bilhão. A 8727, hoje o valor saldo devedor dela já é bem pequenininho, ela já está acabando, já a gente acaba de pagar esse ano, acho que é o ano que vem. O DMLP também, a gente termina de pagar 2023 e 2024, no máximo. Tanto que essas duas dívidas, nós poderíamos ter inserido elas no regime de pressão fiscal, mas nós não inserimos. Então, essa nós viemos pagando mensalmente, mesmo com regime de pressão fiscal. E tem o contrato Bacen Banerj, e a Lei 9496, essas sim são as nossas principais dívidas, com seus maiores valores, que originalmente o Bacen Banerj eram 3,879 bilhões, o saldo hoje dele é de 34,6 bilhões, e a Lei 9496, que originalmente são 18 bilhões, e o saldo atual é de 77 bilhões. Doutora Diana, em relação a 9496 de 97, de 18 bilhões e meio, a gente vai mostrar mais à frente porque é 13 bilhões. Entramos aqui no site do Tesouro Nacional, e esta dívida lá, salvo erro meu de interpretação, ela está em 13 bi. A gente vai mostrar mais à frente porque é 13 bi. O saldo inicial dela é 13 bi, mas por que a gente colocou 18 bilhões aí? À frente a gente vai explicar isso. Só que tem que o saldo devedor é o mesmo. Sim, sim, exatamente isso. O saldo devedor tem a diferença de 5 bilhões. Não, o saldo devedor pode ter realmente uma diferença? Não, o saldo devedor tem a diferença na ordem de 1 bilhão, mas o principal tem uma diferença de 5 bilhões. Não, o saldo... Eu vou explicar mais à frente. Está bem, a senhora explica porque, para mim, aqui já tem uma grande diferença que está apontada, inclusive, em relatório do Tribunal de Contas. Deputado, é porque a Diana aqui, por enquanto, ela só está apresentando o saldo inicial quando essa dívida foi refinanciada. A gente vai mostrar mais à frente, quando o Estado assinou o contrato, os valores que foram ali subsidiados e amortizados. Exatamente, são os 13 bilhões. Pode passar, Diana, porque mostra para o deputado. Diana, antes de passar, eu queria pedir para repetir aqueles dois números que você disse ao final, que a dívida original era de 3, saltou para 34, algo assim, e 18 para 77, é isso? O saldo inicial dele é de 3,8 bilhões. Certo. E o saldo atual é de 34,6 bilhões. Qual o intervalo de tempo aí, transcorrido? De 98 até agora, 2022. E a outra? De 18 bilhões para 77 bilhões. No mesmo intervalo de tempo? É, uma é de 98 e a outra de 99, uma diferença de um ano. Diana, só um minutinho. O Fernando Lopes quer levantar uma questão a respeito desse quadro. Só um esclarecimento. Essa dívida, essa dívida da questão do Bercht, ela não foi, ela já estava resolvida quando, em 99, se fechou o refinanciamento da dívida imobiliária. Ela não faz parte dessa dívida imobiliária? Não, o Bacen Banerj não compôs a 94,96. Ficou um contrato à parte. Então, está certo. Essa era uma questão que, às vezes, faz confusão, porque não se refinanciou. Então, toda a dívida imobiliária, um pedaço... Não. Na verdade, o contrato do Bacen Banerj não é uma dívida imobiliária, é uma assunção de uma dívida do Banerj. A 94,96 foi refinanciamento da dívida imobiliária do Estado. Então, era essa sutileza que precisava ser destacada, porque uma não incorporou a outra. Obrigado. Eu vou até adiantar aqui uns slides, só para poder explicar melhor essa questão da 94,96. Depois eu retorno. Mas, assim, a composição da 94,96, original, que consta no contrato, é composta por um contrato que a gente tinha com o BNDES, da linha vermelha, três empréstimos junto à Caixa Econômica e 11,5 bilhões de dívida imobiliária. Esse total dava 18,5 bilhões, que era o valor original no quadro anterior. Só que, na própria lei, consta que, da data da assinatura, a União poderia retroagir esse valor até 120 dias. E a União retroagiu. E ela iria arcar com esse custo. E isso gerou um subsídio ao Estado de 3,2 bilhões, que é o que consta ali na linha subsídio. Aqui a linha subsídio. Além disso, o próprio Estado fez uma amortização extraordinária de 2 bilhões, que consta nessa última linha. Então, a dívida que, originalmente, no contrato, consta como 18 bi, também consta, no contrato, um subsídio pela União de 3 bi, mais uma amortização extraordinária realizada pelo Estado de 2 bi. Então, a dívida, realmente, que o Estado passou a pagar inicialmente, são 13 bilhões. Por isso que, no próprio site do Tesouro Nacional, consta 13 bilhões. Mas, como no contrato também consta 18, o Rio de Janeiro registrou no Ciafem, na época, não sei se na época, em 1998, era Ciafem, os 18 bilhões, e inseriu o subsídio, a amortização extraordinária, passando a dever 13 bilhões à União. Mas, quando a senhora faz o somatório, e por isso eu perguntei qual era o número que a senhora tinha colocado, de 184 bilhões de dívida, não é isso? Quando a senhora somou... 184 bilhões é em dezembro de 2021. Sim, em dezembro de 2021. A senhora somou 13 ou somou 18? Não, a gente está falando da dívida hoje. Sim, querida. Iniciada com 13 bilhões. Mas, então, não pode ficar o lançamento de 18. É porque 18 é o valor original que consta em contrato. A gente quis ser fidedigno ao contrato. Sim, o valor de contrato não é o valor real que está sendo amortizado. Sim, mas exatamente porque o Estado recebeu um subsídio e fez uma amortização extraordinária previamente a isso. Sim, querida, mas, olha só, eu estou entendendo, você deu explicação. Exato. Subsidiou 2, amortizou 3 ou vice-versa, 18 menos 5 dá os 13. Mas, sob o ponto de vista do demonstrativo da dívida, independente do valor do contrato... Se quer botar o valor do contrato, bota 18. Bota, entre aspas, o valor que está sendo amortizado, 13. Porque, se você está calculando a dívida hoje, eu não sei se você está calculando com 18 ou está calculando com 13. Se está calculando com 18, está calculando a maior. Se está calculando com 13, estaria calculando corretamente. E os números, nas mais diversas fontes, eles não empatam. Porque, de qualquer jeito, com 13, eu tenho no site do Tesouro 72,3 de saldo devedor. Eu vou aqui na Fazenda, tem 73,667,9, um bilhão a mais. Aí, eu digo, bom, se tem um bilhão a mais, está calculando em cima dos 18 e não dos 13. Por que o Tesouro Nacional tem 72 bilhões? Porque nós aqui já consideramos, dentro deste contrato, os valores que hoje não estão sendo pagos, devido a eliminada CO3457, devido ao Estado ainda não ter entrado no novo regime de operação fiscal. Então, para a União, ela ainda não considera isso neste contrato, mas nós resolvemos, analisamos ontem, e resolvemos considerar isso. No próprio site da Fazenda, esse valor também, ele consta na linha Plano de Recuperação Fiscal, junto com outros valores devidos ao regime de operação fiscal. Mas nós pegamos a parte que é deste contrato, para poder tentar ser o mais fidedigno possível para vocês, mostrar quanto realmente é esta dívida. Nós separamos o que, dentro do regime de operação fiscal, cabe a 9496 e somamos a esse saldo devedor. Doutora, olha só, o secretário de Fazenda e o Bruno, que está aqui, que era na época subsecretário, por diversas vezes vieram aqui na Assembleia e fizeram a exposição sobre o regime de recuperação fiscal e o que representava não entrar no regime, seu número até decora, era pagar 44 bilhões, o que representava entrar no regime, o que representava não sei, três variantes. E todas saíam, essas variantes, de função da dívida total, que está num regime que seria, aproximadamente, 284 bilhões de reais. Está lá nos gráficos do regime. A senhora tem um demonstrativo de como chegou a esses 284. e se esses 284 partem dessa premissa de 13 com 72 ou 18 com 73, porque também não acho, no site da Fazenda, não achei o demonstrativo de como é que chega a esses 284. Virou um número cabalístico. 284, senhor. 184. 184. 184 a dívida hoje. 184 virou um número cabalístico. Não. Como ela chega ao longo do tempo, a gente tem que abrir planilha financeira para poder explicar. Não, mas querido... Olha só... Vou tentar explicar e demonstrar para vocês aqui via gráfica. Diana, eu quero essa explicação, todos nós aqui desejamos. Mas, na simplicidade dos números, se eu devo 184 bilhões, são fruto de N parcelas. Exato. De principal e o que falta amortizar. O principal que derivou aquela amortização. Porque, na verdade, o saldo devedor é tudo aquilo que a gente ainda precisa amortizar. Então, isso tinha que estar disposto para a gente bater o olho e ver... Eu posso propor uma coisa? Pode, deve. Posso fazer a apresentação e, no final, vocês fazem as perguntas? Porque aí eu acho que vão ficar melhor explicados. Eu aceito a sua sugestão. Porque, em matéria de transparência da dívida, o que eu encontro nos sites é absolutamente para levar a gente à loucura. porque ninguém consegue entender absolutamente nada. Por favor. Eu acho que vai ficar melhor explicado a partir dos gráficos que serão apresentados. Então, assim, antes de a gente entrar na questão das dívidas com a União, tem uma questão que tem que ser falada aqui, que isso consta no regime, no contrato da 9496. Para poder pagar este contrato, existia, era previsto, um percentual máximo a pagar de 13% da receita líquida real. Então, não era só esses 13% para poder pagar essa prestação. Antes disso, você tinha que pagar as demais dívidas com a União. E aí, o que sobrava ficava para 9496. Então, primeiro, pegava o 13%, e aí o Estado pagava 8727, 7976, DMLP, o contrato do Bacem Banerj, e o que sobrava ficava para 9496. Conseguiram compreender essa parte? Que isso é bem importante para poder conseguir entender a dinâmica dessa dívida. Então, aqui, só para vocês conseguirem perceber, o azulzinho aqui era 7976, 8727, DMLP, o amarelinho é Bacem Banerj, e o azul é 9496. Aqui é a linha dos 13% de RLR. Então, aqui está em 1999, aqui está em 2009, 2010. Então, até 2010, o Estado nunca conseguiu pagar 100% da prestação da 9496. E o que acontece com essa diferença que não é paga? Ela vai para uma conta à parte chamada conta resíduo. Ela vira um subcontrato da 9496. Então, isso já começa a ser um dos motivos porque esse contrato só engorda o saldo devedor dele. O Estado, durante 10 anos, nunca pagou 100% da prestação. Ele só acumulou valores a pagar. Aqui, historicamente, é o custo dessa dívida e aí também. A dívida, ela, historicamente, o saldo, o indexador dela, a taxa de juros, é IGPDI mais 6, que é a linha meio amarela. A linha azul é a Selic, que era a proposta da União de quando ela resolveu, falando pela LC 148. Ah, vai alterar a taxa de juros para IPCA mais 4, com teto na Selic, mas eu vou retroagir o contrato via Selic para quem isso for benéfico. No caso do Rio de Janeiro, isso não foi benéfico. Você vê que o IGPDI mais 6, sempre na época que o Estado esteve dentro desse contrato, foi menor do que a Selic acumulada. Já o IPCA mais 4, ele sim, historicamente, seria mais benéfico para o Rio de Janeiro. Só que ele só retroagiu a partir de janeiro de 2013. E aí, quando a gente olha a partir de janeiro de 2013, a regra que foi alterada é, passa a valer IPCA, indexador IPCA, taxa de juros 4%, com teto Selic. O que a gente quer dizer com teto Selic? Aí, colocando aqui em conta simples, se o IPCA é 6%, a taxa de juros é 4% e a Selic foi 8%, a taxa de juros vai ser 4%, mas o indexador, em vez de ser 6%, vai ser 4%, porque não pode ser cobrado mais do que a Selic. E aí, também na lei, conta que é a Selic acumulada. Então, acabou que, de 2013, que é quando a lei alterou o indexador, IPCA mais 4 e Selic, elas vêm sendo muito próximas. Hoje, realmente, a Selic acumulada está mais baixa e, realmente, a gente paga pela Selic acumulada atualmente. Então, assim, se fosse desde o passado, seria muito bom a gente conseguir retroagir desde o início do contrato IPCA mais 4. Só que, provavelmente, seria muito difícil conseguir isso junto à União, porque, como foi observado no gráfico anterior, o IPCA mais 4, aqui acumulado, ficaria bem abaixo da Selic. E aí, dificilmente, a União aceitaria isso, porque a União, ela se capitaliza via Selic, então, dificilmente, ela vai aceitar ser remunerada em algo abaixo da Selic, porque caracterizaria um subsídio aos Estados. Aqui é só para poder mostrar as condições contratuais da 9496. Inicialmente, ela tinha um prazo de assinatura de 360 meses, com uma prorrogação de mais 120 meses para os Estados que possuíssem resíduo, que sempre foi o caso do Estado do Rio de Janeiro. A taxa de juros inicial é 6% ao ano, indexada a IGPDI, e o pagamento limitado a 13% da receita líquida real. De 2013 a julho de 2016, o prazo permaneceu o mesmo, com a alteração da taxa de juros, que mudou para 4% ao ano, indexada a IPCA com a limitação a Selic. E o pagamento continuava limitado a 13% da receita líquida real. Em julho de 2016, houve uma alteração, onde os Estados receberam uma prorrogação de 240 meses, a taxa de juros permaneceu a mesma e, com isso, caiu o limite de pagamento de 13% da RLR. Qual era o objetivo? Como os Estados não conseguiam pagar, os Estados geravam muito resíduo, então, falaram assim, não, eu vou te dar mais prazo de pagamento, mas, com isso, você vai começar, pelo menos, a amortizar a sua dívida todo mês. E acabava que os Estados não amortizavam. O caso do Rio de Janeiro ficou 10 anos pagando a dívida, mas nunca chegou a amortizar um centavo sequer dessa dívida. Aqui é as condições contratuais do contrato Bacen Banerj, também prazo de 360 meses, taxa de juros de 6% ao ano, indexada ao IGPDI. O PROES, acho que todos também devem conhecer, era uma linha da União, também, para a questão de bancos públicos, ela sempre seguiu nas leis, que alterou a 9496, ela também sempre teve todas essas alterações junto a ele. O caso de Janeiro, ele nunca foi beneficiado com essas alterações. Então, o nosso contrato Bacen Banerj, hoje, a taxa de juros deles continua como IGPDI, mais 6%, apesar de que os Estados que têm PROES não terem mais essa taxa, serem IPCA mais 4. Isso por quê? O Rio de Janeiro contratou isso antes do PROES. Na verdade, em janeiro, junto com São Paulo, foi o percursor da privatização dos bancos públicos e acabou, dessa forma, não sendo beneficiado. Isso só veio a ser alterado agora com a publicação da LC178, que alterou a LC156, onde está permitindo o Estado anexar o contrato do Bacen Banerj na 9496, retroagindo a 2016. Então, a gente vai passar a ser beneficiado dessa alteração. E, com isso, só o devidor do Bacen Banerj vai diminuir. Só que a gente ainda não assinou esse aditivo. Com licença, fruto de qual lei? LC178, de 2021. Então, vem o momento atual, que são essas novas leis que alteraram esses contratos com a União. Aqui é só uma breve linha do tempo. A LC148 altera a taxa de juros do contrato. A LC156 aloma o contrato em 20 anos, com uma contrapartida de cumprimento teto de gasto e retira o limite de pagamento. A LC159, que institui o regime de pressão fiscal. A LC173, que estabelece o Programa Federativa de Enfrentamento do Coronavírus, que suspende o pagamento da dívida durante o ano 2020. E a LC178, que institui o novo regime de recuperação fiscal e modifica outras leis, no caso do Rio de Janeiro, o mais importante, a LC156. Então, aqui eu vou falar brevemente os pontos mais importantes que essas leis tiveram. A LC148 implementou a nova taxa de juros para os contratos com a União, 4% ao ano, com o indexador IPCA, colocando o limitador que é a Selic. Ela previu uma aplicação de desconto para o saldo devedor dos contratos pela Selic. Ela verificava os contratos para quem. Isso seria benéfico. No caso de janeiro, isso não foi benéfico. Na verdade, na época, nosso saldo devedor, se não me falo a memória, era de 48 bilhões. E pela Selic, iria para 52, na verdade. Seria até maior. E essa lei exigia que o Estado renunciasse a todas as ações judiciais. Então, esse aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2017. Eu vou falar essas datas, porque isso vai ser importante ali na frente também. A LC156. Ela, na verdade, essa lei, ela surgiu de uma discussão que os Estados tiveram quando, da publicação da LC148, dessa questão de retroagir Selic ou não, se seria juros simples ou juros compostos. Mas, no fundo, como estava a situação naquela época? Os Estados já não estavam em condições de pagar suas dívidas, e não era só o Rio de Janeiro. Então, os Estados queriam mais coisas da União, além só da alteração da taxa de juros. E, com isso, os Estados começaram essa discussão para poder forçar a União a sentar na mesa e conversar com os Estados. Então, Santa Catarina entrou, primeiramente, para se eliminar. Depois, outros Estados entraram também. Rio de Janeiro, inclusive. O Rio de Janeiro conseguiu suspender seu pagamento da dívida em abril, maio e junho de 2016. Em junho, o ministro chegou aos Estados e falou Estados e União, sentem, conversem e tomem uma decisão. Mas isso não pode ficar dessa forma. Em 20 de junho de 2016, foi estabelecido o acordo federativo entre ministro da Fazenda, à época, e governadores de Estado, aonde eles aprovaram esse alongamento da dívida em 240 anos. Meses. Meses. Meses, é. 240 meses. A queda dos 13% do limite de pagamento, em contrapartida, estabelecia um teto de gasto. Além disso, os Estados também não pagariam a dívida mais naquele ano. Então, de julho de 2016 a dezembro de 2016, não seria mais pago a dívida com a União, e retornaria de forma escalonada durante um ano e meio. Então, ficaria pagando de forma escalonada, um pouquinho aumentando a cada mês, até junho de 2018. Então, com isso, foi feito o acordo federativo, que, em dezembro de 2016, virou lei. Mais uma vez, essa lei também exigia que o Estado renunciasse todas as ações judiciais que tivessem o contrato como objeto. A gente assinou parcialmente esses aditivos em 22 de dezembro de 2017. Vem a LC 159, em maio de 2017, institui o regime de recuperação fiscal. A União fica impedida de executar a garantia do contrato. Aqui, quando eu falar de 159, eu vou falar só o que ela fez em relação aos contratos com a União. Em relação aos contratos garantidos, eu vou falar no momento posterior, onde eu vou falar das operações de crédito. Então, ela ficou impedida de executar as garantias dos contratos. apreciações devidas durante a vigência do regime. Durante os três primeiros anos, ela ficava à parte, numa chamada conta gráfica. Depois dos três primeiros anos, esses valores eram incorporados ao saldo devedor original do contrato. O contrato era recalculado. Aí, o Estado retorna a pagar a prestação. No caso do Rio de Janeiro, que aderiu ao regime em setembro de 2017, em setembro de 2020, o Estado retornaria a pagar de forma escalonada. E esse valor também, que não está sendo pago, vai novamente para uma outra conta gráfica, ao final de seis anos do regime. Estou falando do regime original aderido em 2017, não desse novo regime. Ele retorna novamente ao saldo devedor do contrato. A taxa de juros é a taxa original do contrato. E, mais uma vez, também exigia que o Estado renunciasse a todas as ações judiciais. O Estado aderiu em 5 de setembro de 2017. Em novembro de 2017, depois de já ter aderido ao regime, nós ainda não tínhamos renunciado às ações judiciais, a STN deu um ultimato ao Estado. Ou renuncia às ações, ou você está fora do regime. E aí, o Estado renunciou às ações judiciais. Só que o Estado tinha algumas ações judiciais importantes. Vou destacar duas delas que considero as mais importantes, que tiveram grande impacto na dívida. Que são a ACO720 e a ACO2822. Essas duas liminares, que eram favoráveis ao Estado, elas retiravam do cálculo da receita líquida real, que ficou vigente até 2016 para pagamento dos demais contratos com a União. retiravam a receita do FECP, o Fundo de Combate à Pobreza, e a receita de royalty. Então, aí é mais uma questão. Para a União, o valor que, teoricamente, teríamos disponível para pagar a prestação era maior do que para o Estado. Porque o Estado entendia que essas receitas não faziam parte desse cálculo da RLR. Então, essa diferença entre o que o Estado entendia que deveríamos pagar, a União entendia, e o que nós entendíamos, a gente criou um subcontrato também, que era chamado Contrato Pendência Jurídica, no demonstrativo da dívida. E essa liminar mais antiga era de 2004, ela estava vigente desde 2004. Quando a gente retirou as ações judiciais, a União, então, considerou que a gente devia todo esse valor. Então, ela considerou o Estado como inadimplente desde 2004. Então, em dezembro de 2017, nós recebemos a surpresa de receber mais 15 bilhões no estoque da dívida de inadimplência. Mas que depois foi retirada... É, isso já foi retirado da dívida atualmente. Isso já foi retirado do saldo da dívida. Exato. O Tesouro Nacional reconheceu que foi um erro isso. Isso. E na Lei Complementar 178, já veio o artigo, alterando a LC 156, artigo 1A, onde permite a retirada dessa inadimplência. Isso. Tanto que no demonstrativo da dívida, no RGF, se eu não me engano, no terceiro quadrimestre de... Não, no primeiro quadrimestre de 2021, ele já retirou esse valor. Já retirou esse valor. Esse valor já foi observado um decréscimo de 15 bilhões no ano passado. E, ao longo desse caminho, o Estado não teve que desembolsar nenhum valor para poder pagar isso, porque ele estava no regime de impressão fiscal. Então, de uma forma ou de outra, acabou não sendo prejudicada. Entrou e saiu. A gente não pagou nada. Depois veio a Lei Complementar 173, que foi o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele permitia a suspensão do pagamento da dívida de março a dezembro de 2020, para o Rio de Janeiro. Isso foi válido de setembro a dezembro de 2020, já que, antes disso, a gente estava com a dívida suspensa devido ao regime de reoperação fiscal. E, por fim, veio a Lei Complementar 178, já no início do ano passado. Ela fez alterações na Lei Complementar 156, onde dispensou a aplicação da inadimplência pela retirada das ações judiciais em 2017, o que a gente acabou de citar. Ela permite que o contrato da Bacenba Nerd seja incorporado ao saldo do contrato 9496, também fazendo uma questão que o Rio de Janeiro não tinha sido contemplado até o momento. e, também, ela autoriza a reversão da penalidade do teto de gasto, possibilitando o alongamento de 20 anos. Isso é o porquê. O Rio de Janeiro aderiu, na análise 156, ao alongamento de 20 anos e, consequentemente, aderiu ao teto de gasto. Só que o Rio de Janeiro não cumpriu o teto de gasto. Então, neste meio do caminho, o Rio de Janeiro perdeu esse prazo de 20 anos, que ele tinha ganho. E, aí, a União cobra a diferença da prestação entre o prazo alongado e o prazo a menor. Só que, também, nós não pagamos, não desembolsamos um centavo sequer por isso. E, essa lei, ela retirou de forma imediata essa penalidade, ela realongou o prazo e, aí, permite ao Estado escolher uma penalidade que é muito mais branda. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai escolher essa nova penalidade, que é muito mais branda, para poder conseguir retornar esse prazo de pagamento. E, também, alterou a licença 159, apresentando um novo regime. Aí, nesse novo regime, ele prevê que o Estado fique, o primeiro ano após a homologação do regime, sem honrar os contratos com a União. Aqui, essa regra que eu vou falar agora, ela é válida tanto para os contratos com a União, como os contratos garantidos para a União. Nesse caso, as regras são as mesmas. No regime anterior, cada um tinha uma regra diferente. Então, ela permite que, no primeiro ano, após a adesão ao contrato, ele fique sem pagar dívida e, depois, vai retornando, pagando 11,1% percentuais, aumentando a cada ano. E, para onde vai esse valor custado? Não vai pagar. Ele vai para um contrato à parte, que a gente está chamando de contrato 9A, porque é o artigo da lei que permite isso. e esse contrato 9A, diferente do regime anterior, que colocava que cada dívida seguiria nas regras do seu próprio contrato, este não, esses, os valores vão, todos eles, para esse contrato, vai ser um contrato único, e ele vai seguir a mesma regra da 9496. Então, ele também vai ter um prato de 360 meses, a taxa de juros vai ser IPCA mais 4, com teto selic. vai ser uma nova 9496, assinada, provavelmente, em junho desse ano, com o Estado aderindo ao regime. Então, a gente ainda não assinou o novo regime, e ele também exige que a gente renuncie às ações judiciais vigentes. Um dos motivos porque a gente ainda não aderiu a esse contrato, porque a gente está com essa questão de pendência de homologação do regime ou não. Aí, aqui, esse gráfico, é o gráfico que mostra o serviço pago da 9496, ao longo do tempo. Então, aqui, o amarelo é juros, o azul é amortização. Então, você vê que ao longo de todo o tempo do contrato vigente até hoje, o Estado praticamente não amortizou a dívida. De 99 até 2007, ele não amortizou nada. Em 2007, tem uma cosquinha aqui. Em 2008, 2009, que ele começa a amortizar. Justamente por conta do teto, né? O Estado não conseguia, dos 13% da LRR, ele não conseguia superar, então, ele não pagava o total da prestação, e isso gerava um saldo devedor maior, né? Gerou um saldo devedor até 2011. Se vocês observarem aqui, só a partir de 2010, que os 13% fica maior do que a prestação. E aí, sim, o Estado paga toda a prestação e começa, essa diferença aqui, o Estado começa a abater o resíduo. Então, apesar do resíduo ficar para ser pago somente após o término do contrato, se a LRR for maior do que a prestação, o Estado pode abater esse resíduo. Então, de 2010 até 2016, o Estado abateu o resíduo. O problema começa aqui. O problema é que, a partir de 2016, o Estado praticamente para de pagar a dívida, porque ele paga janeiro, paga fevereiro, paga março. Abril, maio e junho ele está por liminar por conta daquela discussão que vem a nascer a LC156. A LC156, o acordo federativo, dá o direito dos Estados não pagarem de julho a dezembro de 2016. Então, o Estado assume isso e não paga. Em 2017, o Estado começa a pagar a escadinha da LC156. Só que, em maio de 2017, sai a LC159, que institui o regime de operação fiscal. E aí, o Estado já entra com uma liminar para poder antecipar os efeitos do regime. Então, a partir de maio de 2017, o Estado já para de pagar completamente sua dívida, apesar de só ter aderido ao regime em setembro de 2017. E aí, desde então, o Estado não paga mais nada. Em 2021, ele pagou um pouquinho aqui, porque o nosso regime estava como se fosse já renovado, o regime antigo. E aí, a partir da renovação, o Estado tem que começar a pagar pelo menos em escadinha. A escadinha, apesar de ter começado a partir de setembro, como tinha a LC173, que suspendia a dívida por causa do coronavírus, o Estado só começou, retornou, a pagar a escadinha em 2021. Só que, em abril de 2021, com a demora da regulamentação do novo regime de operação fiscal, o Estado entra com uma nova liminar para poder não pagar a dívida, já por conta do novo regime. Então, aqui também é uma escadinha paga somente de janeiro a março, no caso, porque a liminar foi antes até da prestação de abril vencer. Então, aqui só tem três meses pago em escadinha. Então, basicamente, o Estado quase nunca amortizou essa dívida. Além disso, aí não está aqui, mas vou tentar explicar, a questão de como funciona esse contrato. o saldo devedor dele, você tem o saldo devedor, aí ele é atualizado pelo indexador. Depois disso, você calcula os juros, calcula a prestação, e aí, como é a tabela Price? Da prestação, você tira os juros e o que sobra é a amortização. Historicamente, a tabela Price, já no início do contrato, historicamente, sempre você paga muito mais juros do que a amortização. A amortização fica muito mais para o final. E nós, historicamente, praticamente nem pagávamos, às vezes, os juros. Durante dez anos, nós nunca nem amortizamos a dívida. Além disso, muitas das vezes, o indexador era maior do que o pagamento. Então, fazia aumentar a dívida. Eu até baixei aqui o valor histórico do IGPDI. Deixa eu abrir aqui. O IGPDI, em 2000, foi 10,4%. Em 2002, foi 26,4%. Então, o próprio indexador retroalimentava essa dívida. além do Estado não estar amortizando a dívida. Então, assim, esse é o motivo dessa dívida, ela só aumentar, aumentar e aumentar. Então, se a gente fosse relacionar os principais motivos determinantes para esse crescimento da dívida, foi como a Diana acabou de falar, o indexador, o fato do próprio Estado não conseguir quitar e amortizar essa dívida ao longo dos anos. e também pelo fato de, de 2016 para cá, praticamente, o Estado suspendeu, não pagou, não ter pago nada. Exatamente. Então, fez esse estoque aumentar. Então, assim, a gente tem mais de 20 anos dessa dívida e o Estado, basicamente, pagou cinco anos, amortizou cinco anos só de dívida até hoje. Aqui já é o contrato Bassem Banerj. também, o azul é juros, o cinza é amortização. Esse contrato, ele vinha numa evolução bem melhor do que o 94,96, porque a gente vinha pagando as prestações, mas também, desde 2017, a gente não paga praticamente nada. Então, ele também começa a se retroalimentar. E ele ainda é indexado ao IGPDI com taxa de juros de 6%. Oi, doutora. É uma dúvida. No regime, quando a dívida fica suspensa, ela é trazida a valor presente só pelo indexador ou aplica o juro também? Não, os juros é quando você calcular a prestação. Sim, querida, mas olha só. Imagine que eu devo a 10. Vai acumulando o indexador mais juros. Sim. O indexador mais juros. no meu entendimento já é um problema da negociação. Não. O indexador é o que atualiza o saldo devedor. O juros é o que calcula os juros em cima do saldo devedor. Sim, mas olha só. Então, você está me dizendo que suspendeu... Imagina que era a 10. No período da suspensão, deu um indexador acumulado de 100%. Quando acabou o regime, se der, girou 20%. 100%. Estou chutando aqui. 100%. Se der, girou 20%. A partir daqui, você vai pagar 20%. Aí você vai aplicar o juro. Nesse período, aplicou o indexador mais juros para chegar a esse valor aqui que vai pagar. Sim. A evolução do contrato permaneceu a mesma. Não me parece justo, nesse período, se aplicar a taxa de juros. Porque aí... Qual a vantagem estratégica? Nenhuma. Porque qual a vantagem... Exatamente. Porque a vantagem estratégica de fazer o regime, no meu entendimento, é você, naquele período, respirar, respirar, para depois fazer a retomada do pagamento da dívida. Se no período de respiro, você aplica juros, você não respirou, você continua na forca. Quando acabar o regime, você está enforcado de vez. É bomba relógio. Você está entendendo? Não me parece... Não me parece justo. E aí, cabe uma outra pergunta, também dirigida aí ao Tribunal, ao Fernando Graça, e ao senhor procurador presente, da Lerja. Porque da Procuradoria do Estado, hoje, eu não estou vendo ninguém. Da Procuradoria. A premissa... Uma das premissas da CPI, que há questões inaceitáveis no tamanho dessa dívida, a gente primeiro demandar ao Tesouro Nacional, adscrito no plano de trabalho. E, em último caso, tomar o mesmo caminho de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e ao Supremo. E aí, a gente é surpreso aqui que o Estado, que não é dono do Tesouro, o Estado não é dono do Tesouro, o Estado é administrador do Tesouro, o dono do Tesouro é a população fluminense, abriu mão de demandar na Justiça, esquecer suas ações judiciais, se isso tem base constitucional. Porque eu não me lembro de ter lei autorizativa para o Poder Executivo fazer isto. A gente faz leis autorizativas sempre que o Executivo vai fazer um novo contrato de empréstimo. É da legislação infraconstitucional. Agora, na hora que vai demandar à Justiça abrir mão dos interesses do Tesouro sem lei, eu pergunto, não estou perguntando à senhora, estou perguntando aos doutos, se eles acham que isso tem fundamento legal que se isso não possa ser contestado. Por favor. Se o presidente me permite só fazer um adendo para encaminhar o questionamento, fazendo por analogia ao direito das pessoas, o direito de ação é um direito personalíssimo. Portanto, o Estado enquanto instituição pessoa jurídica, ele também detém esse direito personalíssimo enquanto pessoa jurídica de demandar ou abrir mão de demandar judicialmente. Mas, salvo o melhor juízo, me filio aqui o entendimento do deputado Luiz Paulo no sentido de que para gozar desse direito personalíssimo de abrir mão ou demandar, necessita de autorização do parlamento. Porque, se não for por força de lei, o Estado não poderia ajuizar ou deixar de ajuizar nesse caso quando fica absolutamente demonstrado que causou o prejuízo. Porque foram duas ações, mais precisamente, que a senhora coloca, que eram ações que realmente tinham algum impacto orçamentário. Exato. Mas aí, essas duas ações, depois o Estado brigou junto ao Tesouro Nacional e as juntas das parlamentares federais conseguiu que fosse colocado na LC 178 o artigo que revertesse essa situação. E qual foi o prejuízo efetivo nesse lapso temporal até essa... Eram 15 bilhões no estoque da dívida. Sim, mas olha só, só em complementação, antes de passar para o deputado Marta Rocha, são dois momentos, o primeiro regime e o novo regime. O novo regime foi cancelado o lançamento daqueles 15 bilhões. Mas a senhora falou que no novo regime novamente o Estado está abrindo mão das ações judiciais. Não, o Estado decidiu não aderir a nenhum aditivo até o momento exatamente para não ter que abrir mão de nenhuma ação judicial. Então... Ok, eu vou passar para a deputada... Está assim, o Estado agora está tendo até uma posição diferente do primeiro regime, exatamente em relação a isso. Nós vamos voltar ao assunto, mas eu tenho que ouvir a deputada Marta Rocha, deputado Valdeck, para depois voltar aqui... Ou voltar, não, permanecer no mesmo tempo. Desculpe. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui o presidente dessa CPI, deputado Luiz Paulo, em nome dele saudar todos os nossos companheiros aqui. E saudar o doutor Bruno Sobral, em nome dele saudar toda a equipe do governo. Apenas uma observação, deputado Luiz Paulo, que quanto mais eu presto atenção, mais angustiada eu fico, mais desesperada eu penso que estaremos daqui a alguns anos. Porque eu não vejo nenhuma dessas engenharias financeiras que, de alguma maneira, trouxeram benefício real para o Estado do Rio de Janeiro. Então, quando falamos também, ainda que se fale do regime de recuperação fiscal, e ainda que se diga que é necessário o regime para se manter o Estado funcionando, de um lado, como o senhor mesmo já exemplificou aqui, nessa brincadeira foram 15 bilhões, e do outro lado, eu também não vejo por parte do governo nenhum compromisso real de redução de custos. O que eu vejo é 800 milhões em carnaval, o que eu vejo é helicópteros sobrevoando, o que eu vejo é contratos sem qualquer tipo de controle em secretarias, então também não vejo nenhuma austeridade. A única austeridade que o governo coloca é trazer o servidor público debaixo de chicote. É a única austeridade que tem no olhar do governo que aí está. Mas feitas essas considerações duras e precisas, me chama muita atenção a diferença entre o valor inicial da dívida e o valor atual. Então, quando a gente verifica aqui, por exemplo, no Banerj, nós saímos de 3 bilhões para 34 bilhões. Quando a gente verifica uma outra dívida, nós saímos de 18 bilhões para 77 bilhões. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira para indagar se efetivamente os órgãos de controle desta dívida fazem uma auditoria real e contínua. E se há, pelo menos, algum tipo de argumento junto ao governo federal sobre esse valor da dívida, que, de um lado, o Estado não consegue abater o principal, só consegue trabalhar no pagamento dos juros, mas será que esse montante que alcança quem é o titular da boa matemática é o deputado Luiz Paulo, não eu, mas esse montante que acarreta não sei quantos porcentos de aumento, se isso está verdadeiramente sendo auditado. E, ainda que o Estado tenha, em algum momento, decidido não dar continuidade a um processo de discussão judicial, até no direito penal, a regra pode retroceder para o benefício do réu. Então, eu queria saber se há algum movimento do governo, da Procuradoria, pedindo, como diz o deputado Luiz Paulo, o auxílio aos doutos do direito, se nós não poderíamos promover alguma ação para traçar esse entendimento, que todas as ações foram sempre muito ruins para o Estado, e leis posteriores foram mais benéficas. Então, se nós não poderíamos pegar essas leis mais benéficas e retroagir a um período anterior quando se estabeleceu outras questões de endividamento. porque eu acho que o papel que essa CPI tem que fazer, deputado Luiz Paulo, é, ao final, poder mostrar, e esse é o sentimento que eu trago comigo, de que, ao longo dos anos, o que aconteceu foi a faca no pescoço do Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro aceitando todas as regras e só se endividando, com a convicção de que nunca irá pagar. O que nós estamos fazendo aqui é passar para o governo seguinte a responsabilidade do saneamento dessa dívida. Então, acho que esse é o grande papel que essa CPI pode fazer. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Marta Rocha, deputado Valdeck. Deputado Luiz Paulo, senhores deputados, senhores deputados, todos presentes aqui. Saúdo o Bruno Sobral e a Diana Siqueira, que está fazendo a apresentação. Saudação especial ao professor e sempre deputado Fernando Lopes. Eu queria, antes de perguntar, Diana, se você tem um número, que é o seguinte, qual era o volume da dívida, o valor da dívida com a União quando do ingresso do Estado no regime de recuperação fiscal em setembro de 2017? Você tem esse número? Agora aqui, não. Eu queria saber... Na linha que vinha sendo discutida, Luiz Paulo... Diana, não precisa ver agora. Depois a gente formaliza, não só de 2017 com esse ano, para que exatamente nesse período qual foi o crescimento da mesma. Esse gráfico é exatamente o estoque ao longo do tempo dos contratos com a União. Perfeito. Então, dá para ter uma noção ali. 2017... Isso. Setembro de 2017 foi uma noção. Deputado Valdeque, me permite encaminhar na mesma linha de querer saber números, saber quanto o Estado já pagou a título de juros e quanto efetivamente foi de amortização, para a gente poder fazer também algumas... Vamos... Deixa eu só aqui ordenar, só para não perder a oportunidade, porque senão a gente não vai ter isso formalmente. Eu queria que a Secretaria da CPI oficiasse a Secretaria de Fazenda. Qual é o montante real da dívida com a União no momento de fechamento do regime de recuperação fiscal de 2017? Qual o montante da dívida no fechamento do regime de recuperação fiscal de 2022? Os tempos que a gente está vivendo. E, nesse período, o que foi esse crescimento? O que se deu função de correção do índice adotado e qual índice foi esse? E qual foi o valor dos juros nesse período? Porque aí a gente soma todas as questões que levantaram. Exatamente, essa é a minha intenção. Eu só queria acrescentar, deputado Luiz Paulo, que seria bom a gente ter o número da dívida quando o Estado ingressou no regime e quando fechou esse primeiro ciclo. Porque é fácil demonstrar que... Viu, professor Fernando Lopes? Que esse RRF, regime de repressão fiscal, pode ser também chamado de regime de repressão fiscal. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, Rodrigo, ele não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a agenda de desenvolvimento. Ao contrário. De fato, ele era para ser um alívio de caixa. Durante um período, o Estado suspendeu o pagamento dessa dívida, respirar, reorganizar suas contas públicas, para e passo desencadear uma agenda de desenvolvimento econômico para gerar mais receitas, enfim, e atingir um certo equilíbrio nas suas contas públicas. Mas, assim, se você tem um período de suspensão do pagamento da dívida, mas a dívida vai contando, não é? Em função do indexador, em função da aplicação de juros, não é? Enfim, então, assim, porque eu estou convencido, Luiz Paulo, vou encerrar aqui agora, até pedir licença aqui ao presidente, eu vou presidir nesse instante uma audiência pública sobre a pauta da militarização das escolas da rede FITEC, proposta pelo governador de plantão. Então, tem que deixar este recinto. Mas, assim, eu estou convencido que a gente tem no próximo período, professor Bruno Sobral, subsecretário, três grandes desafios, três macro desafios. Um desafio é restaurar o Estado Democrático de Direito, completamente afetado, Constituição rasgada em vários aspectos. Segundo, enfrentar a pobreza, a miséria e combater a desigualdade que cresceu assustadoramente nos últimos seis anos. E terceiro, deputado municipal, deputado Adriana, a deputada Marta, Dani, Rodrigo, redesenhar esse tal Pacto Federativo. Que de pacto não tem nada. É um verdadeiro pânico federativo da União sobre os entes subnacionais. E o regime de operação fiscal demonstra isso claramente. A gente vai vendo os números que, quando o Estado entrou no regime em setembro de 2017, ele tinha um valor de dívida com a União, e três anos depois, uma dívida muito maior. Então, assim, eu acho que a gente precisa, inclusive, pressionar com essa CPI, deputado Luiz Paulo, e com essa frase concluo, as formas pelas quais o Estado se envolve nessas tratativas. Porque a gente aceita regras e condicionalidades que são absolutamente inaceitáveis. Então, eu queria que a CPI oficiasse, o deputado Luiz Paulo já pediu, para a gente saber o volume dessa dívida, quando entrou, quando saiu, qual intervalo, qual é a diferença de um período para outro, e quais foram as variáveis que intervieram para produzir essa diferença. Obrigado, deputado Valdeck. O ofício será emitido com o detalhamento que nós pedimos. que nós pedimos. Mas eu levantei uma questão aos representantes do Tribunal de Contas, doutor Fernando Grácia, é que daqui eu não estou vendo o seu nome, procurado, por isso que eu não falei o seu nome. Dante. Excelente. É o seguinte. Excelente. Se não puder responder também, a gente escreve para que isso venha. Nós temos um entendimento já muito discutido, inclusive com membros de outros poderes, que o Estado não é dono do Tesouro. O Estado, que eu digo, poder executivo. O poder executivo não é dono do Tesouro. Quem é dono do Tesouro é a população fluminense. O dinheiro é da população fluminense. O Tesouro é gestor. O Tesouro, o Estado, o poder executivo funciona como gestor. Porque tem muitos poderes, tinha que ser escolhido um poder para ser o gestor do Tesouro, que é o Estado. Em se tratando de dívida, que não é um mero termo de ajuste de conduta ou um acordo entre partes de menor relevância, a lei determina que qualquer dívida que o Estado queira assumir via empréstimo precisa de lei autorizativa. É um dos casos típicos de cadernos de leis autorizativas. Dito isso, se o Estado também não precisaria de lei autorizativa para abrir mão de demandas judiciais em relação à dívida. Não estou falando de demandas judiciais em relação a outros assuntos, estou falando da dívida, que é um assunto ligado diretamente ao Tesouro. Essa é a primeira questão. E, se o Estado tomou essa decisão, evidentemente, ela não tem valor formal. Porque, se o Estado tomar essa decisão, a primeira coisa que ele deveria fazer é ir ao Supremo para anular essa decisão. Eu queria saber a opinião técnica dos senhores, se puderem dar. Se não puder, a gente bota isso no papel e pergunta formalmente. Bom dia, deputado. A opinião, nesse caso, é que realmente, na linha do que a V. Exª bem explicou, essa opção do Poder Legislativo, que é o fiscal do Tesouro, o executa, mas que fiscaliza o Poder Legislativo, deveria se dar por lei específica e formal para poder abrir mão também dessas receitas, porque valores discutidos judicialmente também são previstos em balanço, também devem ser provisionados. Então, estou também de acordo com a V. Exª. E sobre a questão da necessidade de se poderia ser questionado posteriormente ou não no Supremo, entendo pessoalmente, talvez possa ser possível uma reflexão maior posteriormente, mas o que me parece é que realmente, ainda que haja uma renúncia a ações judiciais pretéritas, isso não impede, se um caso de ser verificado pelo fiscal do orçamento, que é o Poder Legislativo, que um determinado contrato assinado trouxe previsões draconianas ou violadoras do Pacto Federativo, que até entre privados seriam abusivas, o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Legislativo, poderiam sim valer o seu direito de buscar tutela jurisdicional junto ao Supremo para tentar rever essa posição. Então, sem prejuízo de posteriores análises, a Procuradoria sempre à disposição de V. Exª e da Casa, mas é assim que parece. Não sei se o Dr. Fernando Graça tem algum complemento. Obrigado, doutor. Primeiramente, para chegar no tema, eu gostaria só de fazer um, voltar lá em 1994, cinco anos antes da renegociação com base na Lei 9496. O que aconteceu de 1994 a 1998 foi que o Estado do Rio estava afogado em dívida mobiliária. Essa dívida, acho que a maioria, nem todo mundo vai lembrar, mas a Selic, entre 1994 e 1998, ela chegou a 25%. Então, a dívida mobiliária do Estado, quer dizer, a dívida em títulos, ela se agigantou. Ela passou de... foi uma coisa assim, esses números, quatro vezes, não sei se a superintendente pode me confirmar mais ou menos a variação, mas foi uma variação gigantesca. Com a renegociação de 99, com base nessa lei de 97, essa lei federal, o que houve? O estoque da dívida aumentou, mas passou a ser só contratual. Porque, no período anterior à renegociação, o Estado, o governo, que na época de 1994 a 1998, sofreu muito por conta dessa dívida e do aumento da Selic. Então, a negociação, ela foi vantajosa porque ela... Quer dizer, uma vantagem dela foi que ela segurou uma coisa que estava escapando do governo, o endividamento, e explodiu por conta da Selic. A partir dali, a dívida ficou toda contratual, mas num patamar maior. Eu posso trazer esses números também na semana que vem. A partir daí, o que foi ruim para o Estado, fazendo um adendo só, a dívida que foi feita, renegociada, eram 18 bi. E a gente acabou chegando em 13 bi, por conta do deságio que a superintendente falou e mais de um pagamento à vista. Porque nós pagamos na época, o governo federal na época exigia os estados e municípios, eles poderiam pagar a dívida em IGPDI mais 7,5 ou IGPDI mais 6. Para conseguir o IGPDI mais 6, era necessário que você pagasse 20% da dívida. E o Estado do Rio não conseguiu fazer isso. o Estado do Rio teve que, na negociação, na renegociação de 1999, teve que antecipar royalties de petróleo para pagar esses 20%. Então, nós, para poder pegar o IGPDI mais 6, nós tivemos que nos endividar. que é aquela curva do Royal de Petróleo que corria pelo IGPDI também. E foi uma dívida que não foi incluída no endividamento. Era uma dívida de 10 bilhões na época, valor presente. Então, o que prejudicou foi justamente o indexador. O Estado do Rio ficou completamente à mercê do IGPDI mais 6, porque ele foi explosivo. Primeiro porque ele é ligado ao câmbio. E, como a superintendente mostrou no caso, há alguns anos o câmbio explodiu, em 2002. E o Estado ficou muito tempo sem brigar pelo indexador. Foi só lá com a emenda, com a MP, que era conhecida como MP do ministro Mantega, que houve alteração no indexador. E, mesmo assim, a dívida com o Banco Central ainda se encontra no IGPDI. Quer dizer, o que eu entendo, a grande falha foi, a gente ficou 20 anos com o IGPDI ganhando de todos os outros índices do INPC, do IPCA, e fora o problema do resíduo, que, realmente, a gente não conseguia pagar a dívida. Quanto à questão de abrir mão... das... O senhor pode explicar melhor essa questão do resíduo, por favor? O resíduo foi o que a superintendente falou, ela explicou. É a questão do intralimite e do extralimite. O tribunal de quando, deputado Rodrigo Mourinho, na próxima terça-feira, irá fazer a exposição também com a visão específica que ele tem de toda a dívida desde a década de 1990? É... A questão do resíduo é o que a superintendente explicou, é que existia um limitador que, nos dois primeiros anos, eram 12, 12,5% da receita líquida real, e depois passou para 13%. E, daí em diante, há de eterno 13%. É importante aqui destacar que a receita líquida real é um conceito diferente da receita corrente líquida. E que, ao longo desses 20 anos, houve sempre uma briga do Tesouro com o Estado, do Tesouro Nacional com o Estado, de aumentar a base da receita líquida real. Eu acho que aí também seria um problema em relação à receita líquida real. Agora, voltando à pergunta, desculpe, eu só quis emitir aqui uma opinião. Abrir mão das demandas judiciais, isso estava na lei complementar, não estava? Estava em todas as leis complementares. Sim, em todas as leis complementares. Lei complementar federal. Sim, mas a dívida não é da União. Não, não, claro. A dívida é do Estado. Tem que estar em lei complementar do Estado. Eu estou falando isso só para... É uma questão jurídica. Não seria o meu ponto. Perfeitamente. Eu não sou advogado. mas faz sentido o que o senhor está falando e o que o procurador também, em relação à autorização legislativa do Estado. É uma briga jurídica aí a lei complementar. Agradeço. Eu agradeço. Nós vamos voltar a esse tema, antes de passar para a doutora Diana. O Fernando Lopes quer... Sim, deixa eu fazer aqui a observação e passo para você, Fernando. o meu representante do Tribunal de Contas. O Estado do Rio de Janeiro, os poderes, também de alguma forma, no tempo, são responsáveis por essa questão do aumento da dívida. Por quê? Porque, durante muitos anos, se falseou o conceito, doutora Diana, de receita corrente líquida. Na reunião passada aqui, eu botava até a receita da SEDAI dentro da receita corrente líquida. Você aumentava a receita corrente líquida para ter folga no pagamento, para ter folga na administração da LRF quanto aos 60% de gasto com o pessoal. De outro lado, você aumentava os 13% para pagar o serviço da dívida. Olha que contrassenso. Você gastava mais nas duas pontas. Gastava mais nas duas pontas. Nesse caso, ainda apontou mais. Aumentava o limite de duas vezes a RCL, que é o limite de endividamento legal. Sim. Então, são três pontas. E, infelizmente, nenhuma ação de improbidade administrativa foi perpetuada. Estou só fazendo observação no tempo. Depois, o governo, aí o Poder Executivo, teve a sacação de querer tirar fora o Fundo Estadual de Combate à Pobreza pelo caráter temporário. E a União começou a exigir que entrasse ROE de participação especial na receita corrente líquida porque pagava a folha de aposentado pensionista. O senhor veja que só no conceito de receita corrente líquida o que representou de pagamento a maior ou a menor, enfim, dependendo dessa variação com o tempo. E, até hoje, tem uma discussão sobre isso. Até hoje. Nós fizemos aqui uma lei complementar que a doutora Diana, lá na assessoria fiscal, seguramente já tomou parte, que diz que os poderes vão computar lá no inativo e pensionista as suas parcelas de aplicação dos ROE de IPE na mesma proporção que os percentuais da LRF, 6% para o Judiciário, etc., etc. Então, só nessa questão já tem aí um embrólio dos 600, porque também nunca houve esse conceito claro e preciso, se é que poderia haver, se é que juridicamente poderia haver, para o Brasil inteiro do conceito de receita corrente líquida. Estou falando de receita corrente líquida. Eu queria só fazer essa observação, porque isso é um outro problema que depois foi sanado parcialmente, porque a CEDAI passou a ser empresa independente, o Tesouro Nacional passou a ser empresa independente, etc. Mas você vê que isso também está afetando aqui a questão específica da dívida. Em 2017, 2017, houve uma intensa discussão, um pouquinho antes, um pouquinho depois, no sentido de auditar essa dívida. Auditar é exatamente trazer isso tudo à tona, tudo que está sendo trazido nesse momento. Durante uns seis anos seguidos, eu sempre botei lá um artigo na LDO, que eu peguei a cópia da última, de 2023, que a gente está vivendo, sempre dizendo o seguinte, artigo, promover até o final do exercício de 2023, que é a última que eu fiz, auditoria na dívida consolidada líquida. Porque esse é um tema recorrente, que, no fundo, se não enfrentado no atacado, eu acho que a doutora Diana tem até uma memória privilegiada, porque está com tudo memorizado. Mas, se não enfrentado no atacado, pela fazenda, pelo planejamento, pela procuradoria do Estado, pelo tribunal, pela Assembleia, isso vai se arrastar até a eternidade. Então, só colocando o porquê também dessa CPI. Fernando Lopes, por favor. Bom, é só para agregar mais um elemento nessa preocupação que o deputado Luiz Paulo fez em relação ao crescimento do estoque da dívida. No caso, seja pela impossibilidade de arcar com todas as prestações, seja com esse cúmputo, todas as vezes, o cúmputo principal e juros, todas as vezes que o Estado fica por liminares ou por qualquer outro motivo, o Estado deixa de pagar os valores devidos à União. quando ele deixa de pagar, isso vai sendo atualizado, principal e juros vão se agregando ao estoque da dívida. Bom, nesses casos em que ele deixou de pagar por liminar, isso não vai para a conta resíduo, não vai nada para a conta resíduo. Essa é uma questão. Somou simplesmente ao estoque na hora que retirou, que o Estado abriu mão do recurso das liminares, onde é que esses valores foram inscritos no estoque da dívida, ou se eles foram agregados a essa conta resíduo. Por que eu estou perguntando isso? Porque se esses valores são agregados à conta de resíduo, devidamente atualizados na forma do contrato, você tem também a cobrança de juros sobre juros. Eu ia pedir para você explicar um pouco como é que é feito esse cômputo, de uma forma ou de outra, e como é que isso caracteriza também, pode caracterizar também a cobrança de juros sobre juros. seja, num caso é óbvio, porque ele já foi atualizando, não foi pago nada, o que seria de pagamento das prestações, vai tudo para o principal. Quando for cobrar juros, vai ser juros sobre juros, porque ele vai sendo atualizado mês a mês, é juros sobre juros. E, para a conta resíduo, também alguma coisa semelhante. Estou falando isso porque isso é uma outra questão, essa da cobrança de juros sobre juros, que é a questão que se arrasta, que é um outro viés que a gente precisa ter clareza, até para ver o que existe de capível, ainda que sejam ações judiciais, ou de margem de negociação, junto com outros estados, com o Tesouro Nacional, porque o estado do Rio dificilmente vai conseguir alguma coisa, vamos dizer assim, sozinho. Como os padrões se repetem para outros estados, com ênfases diferentes, nós temos também a obrigação de pensar como é que vamos nos mover, seja nos tribunais, seja na busca de caminhos, conjuntos com outros estados, junto ao Tesouro Nacional. Queria só agregar isso para... Doutora, antes da senhora responder, porque também, no mesmo sentido, tem algumas questões similares, eu pergunto para a vossa senhoria, se a senhora já acabou a explanação. Não. Então, vamos fazer o seguinte, se a senhora conclui a explanação, e depois a gente retoma aqui a questão dos juros sobre juros, dupla contagem, etc, etc. Perfeito. Agora a gente vai entrar na parte de operações de crédito, então, agora de bancos públicos e bancos privados, e operações externas. Aqui a gente expurgou todos os demais contratos, contratos com a União, parcelamento, precatórios, todas as demais componentes da dívida pública, a gente expurgou e colocamos somente o histórico do estoque de dívida com bancos públicos, externos e bancos privados. Então, observa-se que o Estado praticamente não tinha saldo devedor com bancos públicos externos e bancos privados, e começou a subir em 2011, 2012, 2013, e foi explodindo em 2015 e 2016, desde então. Aí está a Operação Delaware. Não, a Operação Delaware não compõe a dívida consolidada do Estado. É uma operação à parte. Mas você falou com bancos privados? Não, bancos privados, mas é BNDES, Caixa Econômica, Crédito Suíça. É, no caso, Crédito Suíça e Pactual aqui que a gente tem. E bancos públicos, Caixa Econômica, BNDES e Banco do Brasil. Ok, por favor. E a Operação do BNP? Não, a Operação do BNP aqui encontra-se em contratos com a União. Ah, ficou com o Pedro. Porque ele já foi honrado pela União. Então, não está mais. Acabou ficando só porém de Suíça, porque a Operação com o BTG depois foi cedida ao Banco do Brasil. É, a Operação Delaware não compõe a dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é... Mas o Parreba, sim. O Parreba, sim, compôs, mas hoje ele encontra-se dentro da dívida com a União. Foi pago pela União, não foi pago pelo Estado. Mas a União vai cobrar do Estado. Exato. Só mudou o credor, não é? Exatamente. Pagador somos nós da mesma forma. Então, aqui, como o Estado, devido à adesão ao refinançamento da Lei 9496, junto com essa lei, o Estado também era obrigado a aderir ao programa de ajuste fiscal. E, por meio desse programa, o Estado tinha que anualmente rever as metas do programa, junto com o Tesouro Nacional, e, com isso, ele poderia pedir um espaço fiscal. Então, desde que assinou o contrato da 9496 e aderiu ao TAF, o Estado não obteve margem para poder pegar novas operações de crédito até 2007. De 2008 em diante, o Estado conseguiu retornar a tomada de crédito. E aí veio aumentando, ano a ano, o valor liberado pelo Tesouro Nacional para que o Estado pudesse se endividar. Esse gráfico aqui representa a parte em azul, o montante de operações contratadas. E, aqui, só estou falando bancos públicos, privados e operações externas. Então, a parte azul são as operações contratadas e a parte cinza são os recursos liberados durante os anos. Então, assim, são as operações do Copa, Olimpíadas, estão todas aqui nesses gráficos. E, aqui, um adendo que, só como um exemplo, em 2012, em 2013, foi difícil buscar esse histórico, porque o Tesouro Nacional tem uma chamada CAPAG, uma análise de capacidade de pagamento, que ela alterou em 2017 a anterior. Era complexa o entendimento dela e era feita por operação. Então, foi difícil conseguir buscar o histórico. Mas, por exemplo, em 2012 e 2013, a classificação do Estado do Rio de Janeiro pela CAPAG do Tesouro Nacional era C- que indicava que tinha uma situação fiscal muito fraca com risco de crédito muito alto. E, assim mesmo, o Tesouro Nacional autorizou todas as nossas operações. Aqui é só para explicar como ficou o pagamento dessas operações durante o primeiro regime de repressão fiscal. A União, durante todo o regime, ficava impedida de executar a contra-garantia nesse caso, porque ela honra a garantia e aí ela pega a contra-garantia do Estado. Então, ela tinha a obrigação de continuar pagando os credores, mas não poderia bloquear as contas do Estado para poder pegar esses valores de volta. As prestações honradas pela União. Então, elas deixavam de ser do credor original, no caso, por exemplo, o BNDES, e passava a ser o credor União, e cada valor era colocado em uma conta gráfica. E aqui, nesse caso, era uma conta gráfica para cada contrato. Então, o seu Estado tem 30 contratos, abriu-se 30 contas gráficas, cada uma evoluiu na taxa de juros original do contrato. Quanto são os totais de contratos? 54? Não, era por volta de 40 contratos garantidos. Variava 38, 41, acho que teve um que a gente quitou, então, por aí. Então, na primeira fase do regime, os três primeiros anos, a União honrava as dívidas do Estado e o Estado não precisava pagar nada para a União. Após os três anos, o Estado reiniciava o pagamento das contas gráficas de forma escalonada, e o valor que não estava sendo pago iria para uma nova conta gráfica que iria ser quitada após o fim do regime. Então, acabou o regime de reoperação fiscal, colocando aqui o primeiro regime, ele iria acabar em 2023. De 2023 a 2026, o Estado deveria quitar essas contas gráficas em um prazo de três anos. Aí não teria mais escadinha, não teria mais nada, teria que ficar todo o valor. Nessa conta gráfica, doutora, está computado o famoso o índice de reajuste mais os juros na conta gráfica? Aí é a atualização de cada contrato. Não entra nessa conta gráfica? Não, entra a atualização de cada contrato. Então, se o contrato é dólar, ele vai ser indexado ao dólar. Se ele é IPCA, vai ser indexado ao IPCA. É regra de cada contrato original. Não é regra que está nas leis da União. Entendi. E aí, depois, abaixo, a regra do novo regime, que foi a mesma regra que eu falei anteriormente. No primeiro ano, o Estado não paga a dívida. Então, a União também fica impedida de executar a conta-garantia e retorna o pagamento de 11,11% a cada ano, aumentando até atingir 100%. Só que aqui já tem uma diferença. Aqui, o valor não pago pelo Estado dos contratos garantidos não vai mais seguir a regra de cada contrato. Ele vai entrar no bolo, junto com os contratos também da União. que nós não vamos pagar, entrar tudo num bolo. Inclusive, os valores que nós não pagamos do regime anterior, eles vão retroagir todos pela Selic. Então, assim, que hoje, no regime antigo, eles estavam vigindo cada um nas suas regras. Eles vão, todos eles, retroagir, ser recalculados pela Selic e vão entrar todos num bolo só. Deixa eu, doutora Ediana, deixa eu entender. Eu acho que a minha dúvida também pode ser de outros. Imagine que o Estado tenha contratado ao Banco Mundial um empréstimo para investimento com uma bolsa de três moedas, dólar, euro e yen, que foi trazida, no momento desse contrato, a valores de reais, convertida para real. E essa dívida que o Estado não honrou, a União pagou e o Estado vai pagar a União. E que corrigiria pelo IPCA mais quatro. Olha, se corrigir pelo IPCA mais quatro, o pulo que deu as cotações das moedas estrangeiras no período da Covid, o IPCA mais quatro passaria a ser um excelente negócio. porque o dólar e o euro dispararam. Eu tenho razão nisso? Ou ele traz em moeda estrangeira a correção e ainda aplica o juro? Não, a partir de agora tudo será IPCA mais quatro. Assim, hoje pode ser bom. O problema é que esses contratos são de 30 anos, então amanhã pode não ser. Sim, mas da pandemia para cá, a senhora tem o seu gráfico, a gente já discutiu isso aqui na CPI dos trens, abriu uma boca de jacaré imensa entre o GPDI e o IPCA. Pode ser que lá na frente isso se atenue, a senhora tem razão. Se a senhora for atrás, esses dois índices andaram iguais e até um determinado momento o IPCA esteve um pouquinho acima do GPDI. Claro, isso vai variar com o tempo, mas no momento de turbulência econômica que nós estamos vivendo, não tem prenúncio de, no curto prazo, essas moedas estrangeiras desabarem. Então essa boca de jacaré levaria a uma dívida aí quase infinita. Ainda mais considerando que, apesar de a gente ter pouca dívida externa, nós temos dois contratos com o Banco do Brasil que são vinculados ao dólar. E esses valores, esses saldos devedores são saldos devedores altos. Cada um tem um saldo devedor de 3 bilhões. Desculpe. Ah tá, não. Ressaltando ainda que, apesar de a gente ter uma dívida externa pequena, assim, são em volta de 11%, nós temos dois contratos que são operações internas com o Banco do Brasil, mas vinculadas ao dólar. E essas duas operações, sim, tem um saldo devedor alto. Cada uma tem um saldo devedor de aproximadamente 3 bilhões. 3 bi? É. É dólar mais LIBOR, sim. O que é mais forte ainda. Então, a parte da dívida, né, assim, operações de crédito, refinançamentos, é isso. Eu vou falar rapidamente de precatório também. Os precatórios, né. Em 2009, teve a Emenda 62, né, que implementou um regime especial de pagamento, facultando a opção de parcelamento de estoque em 15 anos, ou uma vinculação de percentual RCL. O estado do Rio de Janeiro, à época, escolheu o parcelamento... Obrigada. O parcelamento em 15 anos. É... Só que já em 2016, né, já naquela época, o estado já não estava conseguindo pagar efetivamente o que deveria pagar. Então, em 15 de dezembro de 2016, foi publicada a Emenda 94, modificando o regime especial de pagamento, estabelecendo uma vinculação ao percentual da RCL. Para o Rio de Janeiro, no caso, esse percentual era baseado na média do estoque de precatórios versus pagamentos de 2010 a 2013. E, para o Rio de Janeiro, o percentual mínimo estabelecido ficou em 1,53%. E esse novo plano, o estoque deveria ser quitado até dezembro de 2020. Então, se 1,53% da RCL fosse suficiente, o estado pagaria isso por ano. Senão, teria que pagar mais. E aí, anualmente, a gente deve apresentar um plano ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça verifica se isso será suficiente para quitar o precatório até o prazo final. E aí, ele dá o ok ou não, e aí retorna com outro percentual, e o estado também tem o direito de rebater. Desde então, o estado vem quitando os seus precatórios anualmente, e esse plano de pagamento vem sendo alterado também. Então, em 2017, veio uma nova emenda, onde já alterou esse prazo de pagamento para 2024, e ano passado, em 2021, veio a emenda em 69, que alterou esse plano até 2029. Aqui é o histórico do estoque de precatório, e a parte, as colunas, o repasse que a gente faz ao Tribunal. A gente não tem o histórico de repasse porque os precatórios passaram a ser controlados pelo Tesouro a partir de 2012. Antes disso, era com o próprio Tribunal de Justiça. Então, o próprio estoque de precatório que consta ali no gráfico, a gente pegou do RGF. Então, ao longo do tempo, o estoque veio subindo, e deu uma subida muito boa em 2012. Em 2013, ele deu uma grande queda, que é quando o Estado quitou os precatórios a partir do saque dos depósitos judiciais. Depois disso, o estoque voltou a subir, e o Estado vem pagando anualmente o plano de pagamento de precatórios, homologado pelo Tribunal de Justiça. O Estado, hoje, dentro do plano especial de pagamento de precatórios, o Estado encontra-se adimplente com os precatórios. E os precatórios que estão sendo pagos, hoje, são anos de 2017 e 2018. Mas o pagamento fica por conta do Tribunal de Justiça. A obrigação do Tesouro é somente do repasse financeiro. Aqui, a gente vai dar um panorama geral do perfil da dívida. Então, agora vai ser somando refinanciamento com a União, contratos, parcelamentos e tudo. Então, aqui seria o suposto serviço da dívida ao longo dos anos. Até 2015, é tudo que realmente o Estado pagou. A partir de 2016, quer dizer, o que está em verde e o que está em amarelo, é o que o Estado deveria ter sido pago ou foi suspenso pela União, então, o valor que deveríamos ter pago à União e não foi pago, ou valores que foram honrados pela União, que é o valor que deveríamos ter pago a outros credores e não foram pagos. Em 2020, ele dá uma subida grande devido ao pagamento da operação do PNP-CEDAI, que foi totalmente honrado pela União. E, aqui, por fim, a evolução do estoque da dívida ao longo dos anos, desde 1999. E a parte que está ali com o azulzinho no final é uma projeção de como vai ficar o estoque até o final do regime de repressão fiscal que o Estado pretende aderir. A senhora jogou... Exatamente. A gente fez uma projeção de nove anos para frente. Então, se vocês repararem... Esse retângulo é azul, provavelmente. Exatamente, essa parte aqui. Agora, aqui nós estamos em 2021. Aí, para 2022, ele vai dar uma queda. Essa queda será exatamente pela assinatura do aditivo da 156, que vai juntar o Bacen Barnerge na 9496. Isso vai fazer uma queda no estoque. Depois, ele retorna a subir, exatamente devido ao Estado não estar pagando a dívida. Até uma hora que ele vai dar uma estabilizada. E, após 2030, quando o Estado realmente reinicia o pagamento total da dívida, que ele vai começar a cair. Ele estabiliza... Daqui a gente não vê qual o número de bilhão aí. Por volta de 200 e pouco bilhões. Um pouquinho acima da linha dos 200 bilhões. Dois orçamentos. O orçamento está mais ou menos de 100 bilhões. Dois orçamentos. Além dessa apresentação aqui, a gente também trouxe, para disponibilizar para vocês... Só mostrar a carinha dele aqui, só para vocês verem, mas... Isso vai ficar aqui para vocês. A gente trouxe também um documento, onde a gente conta o histórico da dívida aqui também. Só para mostrar, depois vou ficar com vocês aí. Então, também, mais ou menos com a mesma separação, contando toda a história... Doutora, nesse histórico... Eu estou perguntando porque daqui não dá para me ver... Não, não. Isso aí é só para informar que a gente vai deixar isso disponibilizado a vocês. Sim. Mas, nesse histórico, isso é fundamental para a gente, senão a gente vai requisitar... Por contrato, na ordem de 40 contratos, você tem uma metodologia para calcular o endividamento. Cada contrato é um contrato diferente do outro. Então, teria 40 metodologias de cálculo. Eu pergunto se nesse histórico, a senhora explicita essa metodologia. Porque imagine que nós queiramos verificar... E vamos lá naquele valor dos 18, que não são 18, que são 13. Se é 72 ou 73 bilhões. Então, tem um conceito que levou ao Tesouro dizer que é 72, o Tesouro da União, e aqui dizer que é 73. Enfim, é possível a senhora informar por contrato qual é a metodologia e como o Tesouro faz esse cálculo. Precisa de algum equipamento especial ou faz na HP? Enfim. Tá. Não consta nesse histórico. Teria que fazer um trabalho muito mais técnico, porque realmente teria que explicar um beabá de cada contrato. A gente não tem problema em fazer isso. A gente pode fazer isso. Vai demandar um pouquinho mais de tempo. Só de interrompendo. Quanto tempo a senhora precisaria que nós vamos oficiar a Secretaria de Fazenda? Aí não é mais com a senhora. É mais comigo. É com a Stephanie. É outra tendência agora. É. Diana, com base na sua experiência, a gente precisaria de qual tempo para fazer o levantamento de todos esses contratos? Deputado, duas semanas. Então, vamos, por favor, oficiar. A gente oficia sempre ao secretário. O secretário que cuide mandar para quem de direito. Solicitando que todos os contratos de dívida se forneça a metodologia de cálculo, o valor do principal e o valor do saldo devedor, dando o prazo de 15 dias corridos. Se, por ventura, não puder, oficiar pedindo prorrogação que a gente consiga. Perfeito. Mas isso é fundamental para que haja transparência e todos saibam fazer. E como é que a senhora calcula lá, quando a senhora estava lá? Agora, depois, a Stephanie. Como é que a senhora fazia esse cálculo, essa checagem? Como que a gente faz o controle da dívida? A gente mensalmente recebe dos credores não só o valor a pagar, as prestações, como também o estoque. Então, quando a gente recebe uma prestação, vamos supor, ou mesmo a gente pagando, ou agora, a situação atual, a gente não paga e a gente repassa para que a União pague. A gente faz o cálculo e vê se a prestação está correta, se bate com os nossos valores. A gente questiona o credor, olha, não bateu. A gente tem um sistema nosso que faz a evolução da dívida. Então, a gente coloca os indexadores, coloca o prazo, coloca... Esse sistema é um programinha de computador? É um programa de computador. Tem nome a esse sistema? Tem. É SOC, Sistema de Operação de Crédito. SOC? SOC. Hoje, ele não está tão atualizado porque tem um novo regime. Então, a gente está nesse meio do caminho entre um regime antigo e um regime novo. Então, ele não está adaptado para isso. Mas, independente do sistema, a gente sempre teve todos os contratos também em planilha de Excel. Então, a gente tem um sistema, tem um backup em planilha de Excel. Até porque, quando por um acaso algum saldo não bate com o credor, é muito mais fácil a gente mexer no Excel para tentar descobrir aonde que o credor está aparecendo com aquele valor. Ah, não. É um câmbio que ele utilizou o câmbio de um dia e a gente está utilizando de outro dia, nessa linha. Se a senhora tem uma tabela Excel, na resposta dos 15 dias, podia anexar essa tabela em meio digital. Eu tenho que pensar que eu vou falar, porque, senão, eu sou antigo, eu falo em meio magnético, aí a Marta Rocha briga comigo. Meio digital. A gente pode mandar um drive. Ok. Então, vamos em... Algumas questões que eu queria aqui levantar. Uma, o Fernando ali colocou claramente. O doutor... Antes... Doutor Bruno, o senhor tem alguma observação a fazer? Já que o senhor é um especialista em dívida pública, e sempre foi favorável ao Estado assumir essa dívida pública, sempre foi favorável a uma provocação a ele. Não, não, porque agora a gente vai fazer umas perguntas específicas. Ela terminou, sim. A apresentação terminou. Eu sei. Tudo que a senhora colocou aqui fica à nossa disposição, e eu queria, Gabriela, que dispusesse todo esse material no grupo dos assessores e dos deputados, e aqueles que não são do grupo e desejarem, peçam com um e-mail à secretaria da CPI, que a gente envia. Porque eu não sei aqui endereços eletrônicos de todo mundo. Quem quiser, pede, a secretaria da CPI envia, por favor. Por favor, não. Não, senhora, não. O Bruno. Primeiro, obrigado ao convite, deputado Luiz Paulo. Também aqui represento o secretário Nelson Rocha, que também foi convidado a essa sessão. Saúdo a deputada Marta Rocha, saúdo o deputado Rodrigo Amorim, saúdo a deputada Adriana Baltazar, a deputada Dani Monteiro, aos meus colegas da Fazenda, que muitos eu trabalhei junto, diretamente, e aos demais representações da Defensoria, do Tribunal de Contas, da Procuradoria da LERJ. Bem, agradeço a palavra, porque eu acho que agora, enfim, a gente ajudou ali a fazer o plano de recuperação fiscal, esse novo plano, que faço votos, é fundamental a homologação dele com a redação que ele está, porque eu acho que fica bastante claro com a sessão de hoje a diferença entre o que o regime de recuperação fiscal nos impõe e o que a gente, ao máximo, tentou aproveitar os espaços, que são bastante restritos para que esse plano de recuperação fiscal, de fato, desce graus de liberdade para uma recuperação econômica e fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Mas, a partir do plano, ou seja, que tem muitas coisas ali que a lógica dele, voltada para o investimento e voltada para a discussão do desenvolvimento, permitem que a gente tenha um olhar muito mais amplo do que todas essas amarras contábeis e financeiras que estão bastante claras ali. Eu acho que a exasperação dos deputados é bastante procedente, porque é isso, ou seja, você está empurrando para a frente, o volume de dívidas não está parado, ou seja, ele está crescente, porque os juros estão sendo ainda, inclusive, acumulados, e é o desafio dessa recuperação econômica a ser feita para honrar esses contratos, mas, ainda assim, e eu acho que por isso que é muito pertinente a CPI, ainda assim é fundamental questionar os valores, tanto do montante quanto da lógica do indexador dessa dívida. Porque, ou seja, uma coisa é recuperar a econômica e fiscalmente o Estado, outra coisa é esses recursos depois terem que ser queimados pagando uma dívida com a União, que pode ser questionada e deve ser questionada. E aí eu fico bastante satisfeito de ver que o plano de recuperação fiscal, se assim for homologado, e faço votos que sejam, que não sejam alterados, permitem que a gente esteja pensando algo já com essa perspectiva de longo prazo, ou seja, ele não está preso simplesmente a atender a esse credor guloso, podemos dizer assim, que nos coloca sempre uma nova renegociação daqui a algum tempo e sempre em condições não favoráveis. O boletim de acompanhamento fiscal também foi algo que a gente iniciou e faço votos que continuem sendo colocados, porque parte ali do documento inicial da CPI fez uso, inclusive, desses dados. Então, é muito importante, ou seja, ver como a Secretaria de Fazenda está permitindo que esse debate seja municiado e publicamente para todos acompanharem, porque esse boletim está disponível para a sociedade, e ele fez, permitiu ali que uma série de dados já fossem usados pelos deputados para a compreensão do problema. Então, também eu estou falando tudo isso porque a discussão de auditoria, claro que ela é sempre pertinente, mas é importante ter claro, e não é só porque eu estou em um cargo público, que os gestores do Estado têm condições de discutir esse problema junto com a classe política. Então, a Secretaria de Fazenda tem plenas condições de ter os números ali para fazer essa discussão. Então, eu só estou falando isso para deixar claro que não há uma caixa preta sobre essas coisas, como, às vezes, alguns movimentos tendem a destacar. Os dados são bastante claros e devem ser transparentes, devem constar e ser acompanhados nesses boletins, e eu acho que é o momento mesmo de somar forças, porque, nos próximos anos, isso é claro para mim, a necessidade de você discutir um haircut dessa dívida. Discutir o quê? Um haircut, um corte de parte dessa dívida. É que eu detesto anglicismo. Eu também não, mas foi esse termo que geralmente colocam nessa... Não foi eu que criei. Eu sei que não. Mas é fundamental discutir isso. O deputado Valdé colocou uma questão ali. Eu acho que esse é o ponto que eu queria destacar para sair um pouco só da lógica da exposição kafkiana de como essa dívida a gente vai cada vez se colocando mais devendo em vez de estar conseguindo sair dela. Eu acho que o grande desafio é a gente entender que o problema não é a dívida em si, mas como a dívida do jeito que é usada ela coloca instrumentos impositivos de alteração por completo da lógica de prioridades do orçamento público. A dívida em si, se ela for bem gerida... Então, posso dar um exemplo, por exemplo, do plano Marshall, não é isso? Ou seja, foi um plano de endividamento à Europa, mas com fim de recuperação econômica e isso garantiu toda a reestruturação do pós-guerra da Europa. Então, o instrumento de dívida em si não necessariamente é um instrumento perverso, mas se ele for usado para se colocar numa lógica de credor, de sítio financeira, que é onde você está buscando ali ter uma forma de financiamento em cima do ente já com dificuldades, isso se transforma em algo extremamente perverso. Aí a comparação disso, que tem já na história clássica, é o Tratado de Versalhes, no pós-primeira guerra, que deixou a Alemanha de joelhos e numa situação de hiperinflação e dificuldades financeiras que foram recorrentes e gerou o que gerou, inclusive uma outra guerra na Europa. Então, eu estou falando isso porque a rolagem da dívida, a União entendeu o papel que ela desempenha, e já vou ser breve aqui, deputado, para, de fato, gerar a coordenação do gasto e dos investimentos, e de como, então, qual é o papel, acho que essa é a grande discussão de fundo, qual é o papel que a União, que o Governo Federal, entende que é o papel dos Estados, e como, então, você fazer esse modelo de coordenação do gasto público. Porque, senão, a gente está se endividando para não fazer política pública, esse é o ponto. qual é a lógica, qual é o fim? Por isso que o regime de recuperação fiscal tem esse nome bonito, mas, ao meu ver, o plano em si busca a recuperação fiscal, mas a lei em si do regime, em si mesma, ela não dá instrumentos para a recuperação fiscal. Porque ela não está voltada para o investimento público, ela não está voltada para você gerar ali uma recuperação econômica, aumentar a arrecadação do Estado. Então, você se inserir dentro de um modelo de longo prazo sustentado. Por isso que, recorrentemente, essa lei é revisada. Porque o Estado, ele só fica sempre com essa discussão de que chega a hora de pagar e ele não tem condições de pagar. Então, eu acho que esse que é o ponto, faço votos de que, de fato, essa CPI colha frutos na hora dos encaminhamentos, provavelmente vão ser encaminhamentos junto ao Judiciário, ao Supremo, para que você possa questionar o montante dessa dívida. Acho que a Diana deixou bem claro ali como o indexador é perverso disso ao longo do tempo. E acho que é uma coisa que também é importante deixar claro. O regime de recuperação é só uma parte dessa dívida. E olha a dificuldade que ele coloca no sentido de obrigações, de imposições, de mudanças para ser pago. O principal montante da dívida não é a razão do regime de recuperação fiscal. Ele surge ali pela questão daqueles contratos contra garantias. Por isso que se criou o regime. Então, é só esse ponto que eu queria destacar e dar ênfase para ele, porque, de fato, e aí eu acho que é um desafio, é claro que pode se questionar na justiça, e deve-se fazer, para tentar esse haircut, que é uma palavra que a gente pode buscar uma definição no Aurélio depois, mas seria esse corte de uma parte disso, ou uma forma de reverter isso, por exemplo, que parte do que seria dado para a União, o Estado faça investimentos, você pode pensar, às vezes você fazer uma troca disso. Então, uma forma de vincular isso para também não ser visto como um dinheiro de paraquedas, algum questionamento do Tesouro Nacional. Então, a gente se obriga a fazer um gasto, mas um gasto produtivo, em vez de simplesmente devolver para a União, porque esse é um ponto. Eu falo isso antes de, inclusive, ser gestor, que sou professor, sou especialista nisso. O governo federal não precisa desses recursos. É importante isso ter sempre claro. Isso não vai quebrar o Brasil se essa dívida do Rio de Janeiro for revista, como os outros estados. Ela é um valor muito pequeno para os cofres do governo federal. Parte do que ele revisa de impostos não pagos por empresas são valores muito maiores do que esses valores dessas dívidas estaduais. Então, o que está sendo colocado em jogo, na verdade, é a forma como o governo federal lida com a questão federativa e o gasto dos estados. E aí o desafio de... Aí, no caso, um planejamento de defender para o governo federal como esses recursos, de fato, vão ser usados para o desenvolvimento do país, para investimento público. E isso, a pedra de toque, já está no plano de recuperação fiscal, que está em vias de ser homologado. É isso. Obrigado, doutor Bruno. Voltando à doutora Diana, primeiro, a questão dos juros sobre os juros. Eu ainda não pesquisei, mas, no processo da década de 90 para cá, eu tomei ciência que o Supremo Tribunal Federal teria decidido, em uma provocação que foi feita ao mesmo, que, para o pagamento do serviço da dívida, não deveria se computar juros sobre os juros, e somente juros simples. E, mesmo assim, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, que não me compete analisar as outras unidades da federação, o Tesouro Nacional continuou a aplicar no cálculo do pagamento do saldo devedor juros sobre juros. Então, a primeira questão, complementando a pergunta do Fernando Lopes à senhora, se a senhora tem conhecimento dessa decisão do Supremo, e se o que se aplica hoje é juros sobre os juros, é juros simples, etc., que a senhora sabe sobre esse ponto. Não sei se a senhora conhece, é um relatório já antigo, tem uns 6, 7 anos, da Auditoria da Dívida Cidadã. Conhece o relatório? Recentemente, ou lá atrás? Eu cheguei a ler um que eles emitiram, a nota de 2017. Isso, isso. Eu tenho aqui, se a senhora não tiver, a gente encaminha para a senhora. Lá, eles afirmam que pode ter havido dupla contagem de contratos de empréstimo. Então, também estou fazendo essa indicação, se a senhora leu isso, se eu conheço isso, se essa hipótese é possível. E se a senhora conhece, quando eu estou dizendo a senhora, porque eu estou me dirigindo, eu estou falando, fazendo, de maneira geral. A ação recente, recente porque é mais atual, que o Rio Grande do Sul entrou no Supremo Tribunal Federal em relação à dívida deles e a negociação que eles estão fazendo com o regime. Você conhece essa ação? Não. A gente não está acompanhando o caso do Rio Grande do Sul. Então, Gabriela, vamos encaminhar para a fazenda, a ação do Rio Grande do Sul, para a procuradoria aqui da Alérgico, doutor Dante, e para a procuradoria do Estado, para o procurador que foi designado para isso, que estava o ofício aqui. Você pegou? É só para dizer o nome dele. Quem? Ah, é o Bruno Azan? Esse a gente já conhece há muito tempo. Também encaminhar para ele. Porque, como já existia uma pretérita de Minas Gerais, você veja que as unidades federativas, já tem essas duas, também já estão reagindo em relação... Porque os critérios nossos, guardadas as nossas peculiaridades, também valem para as outras unidades federativas. E Minas Gerais tinha uma dívida monstruosa também. E o Rio Grande do Sul também já se rebelou. Então, por favor. Fiz as perguntas da senhora. Em relação ao primeiro questionamento... Juros sobre juros. E a decisão do Supremo. Ah, então. Vou falar primeiro da decisão do Supremo. Na verdade, o Supremo não teve uma decisão. Foi... Isso começou exatamente lá em 2016. Por favor. Isso começou em 2016, exatamente no questionamento, até citei aqui, da LC 148, onde Santa Catarina entrou com esse questionamento no STF, mas o STF não tomou uma decisão. A decisão do STF foi suspende-se a dívida, estados e União sentem em conversa. Foi essa a decisão do STF. E aí estados e governo federal sentaram, conversaram, e de onde surgiu o acordo federativo que veio a nascer a LC 156. Então, assim, no final, continuou sempre como juros compostos no que se tange a dívida pública desde o início do seu contrato. E o Estado do Rio de Janeiro assinou isso? Sim, junto com os demais estados. O Estado gosta de juros compostos? Bem, é a regra vigente, é o que eu posso dizer. E aí, no caso de juros sobre juros, no valor que nós não pagamos. Então, hoje, por exemplo, uma prestação que a gente está devendo, a gente não paga. A parte que é amortização, ela já está na dívida e não vai sair. Então, não vai ser abatida a dívida. E os juros dessa prestação vai entrar no saldo da dívida. Aí, é óbvio que aqui depende de como está cada contrato. É uma dívida com BNDES, mas vai passar para a União e tal. Mas, via de regra, é os juros, ele entra e aumenta o saldo devedor da dívida. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. Imagine isso. Eu vou guardar números para não ficar na teoria. Imagine que, no saldo devedor, estivesse pagando lá o IPCA mais 4. Aí, você não pagou, aquele valor já está lá na dívida. Uma parte deles está lá, a outra parte vai entrar. Peraí, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. IPCA mais 4. Aí, eu vou pegar, aplicar mais 4% de juros em cima do IPCA mais 4. Como é que funciona? Porque aí é juros sobre juros. Se eu levei lá para o saldo IPCA mais 4 e eu não paguei e estou aplicando mais 4 ainda, quer dizer, não é 4 em cima de 4, é 4 em cima do IPCA mais 4. Não, você tem o seu saldo devedor. Aí, você vai gerar uma prestação nova. Então, você tem o seu saldo devedor, você atualiza ele, aí você calcula os seus juros em cima desse saldo atualizado. Quando eu falo saldo atualizado, eu estou falando do saldo IPCA. Sim, fez a correção monetária. Exatamente. Aí, atualizei o saldo. Aí, em cima desse saldo, eu vou aplicar 4% para poder tirar o quanto eu vou pagar de juros. calculei a prestação. Estou falando agora de tabela praxe. Calculei a prestação da prestação total, abati os juros e o restante amortização. Não paguei essa prestação. Então, a amortização já estava no saldo devedor. Ela só não vai ser baixada. Esses juros que foram calculados, que deveriam se pagar, ele vai entrar no saldo devedor no mês desse mês. Então, no mês seguinte, quando eu for calcular minha nova prestação, esse saldo devedor vai ser maior, porque ele entrou, somou-se os juros. E aí, ele vai continuar de novo. Ele vai ser atualizado, e atualizado vai calcular os juros. Que é juros sobre juros. Sim, é juros sobre juros. Essa é a metodologia. É uma bola de neve. Exato. Uma bola de neve. Juros sobre juros. E sobre... Só complementando aqui o que o Fernando Alves perguntou em relação às pendências jurídicas. A gente, via de regra, pendência jurídica, a gente sempre deixa à parte. E aí depende, porque, muitas vezes, a gente não sabe como ela vai ser tratada. Vou dar um exemplo agora. A gente está com essa suspensão da dívida desde abril de 2021 por conta da liminar, onde a gente solicita... Não exatamente a gente solicitou adesão ao novo regime previamente, mas a gente não vem pagando dívida por conta do novo regime. só que essa previsão de onde essa dívida vai entrar não tem na lei. Então, assim, ações judiciais que o Estado tinha até 30 de dezembro de 2020, 2020, está prevista na Lc178 que pode entrar num novo contrato de refinanciamento que o Estado pode fazer. Essa agora, de abril de 2021 até agora, não está prevista em lugar nenhum. Então, como que essa dívida suspensa vai ser tratada? A gente não sabe. Então, a gente deixa ela realmente assim, a parte na regra original dela, porque a gente não sabe como vai ser tratada. E aí, quando vier o tratamento, a gente vai adequar. Agora, quando a gente já sabe qual é o tratamento, que é o caso, voltando lá em 1999, o caso da suspensão da RLR, onde a gente não considerava a FECP e o Royalty, a gente sabia qual era o tratamento desse valor, como é que era a cobrança disso. Então, a gente só deixou à parte. Então, assim, na época lá, o saldo devedor do 94,96 tinha o saldo principal, o saldo resíduo e o saldo pendência jurídica. Todos seguiam a mesma regra, porque a gente sabia como seria tratado. Porque, se a gente caísse a eliminar, ele voltaria ao saldo original. Deixa eu continuar aqui na questão. E, nesse relatório da Auditoria da Dívida Cidadã, é possível ter havido um lapso de atenção ou o próprio Tesouro Nacional ter na estruturação desse contrato das dívidas, ter incluído dívida liquidada antes de 99 no contrato de 99? Olha, eu desconheço, mas também nunca estudei isso a fundo. Mas, assim, o que consta registrado para pagamento do Estado é exatamente o que consta assinado no contrato. Sim, mas a dúvida mesmo é na assinatura do contrato. E o que nós temos lá? O que a gente tem? Os contratos, no caso, é o 94,96. Os contratos que estavam lá citados na apresentação, no caso, o BNDES, linha vermelha, os contratos da Caixa Conono. Nós temos... Mas estou indo lá em 99. Então, exatamente, em 99. Estou citando o contrato da Lei de 94,99. Como eu tinha apresentado aqui, ele era composto da dívida imobiliária, aí, realmente, é do Estado, e mais três contratos com a Caixa Econômica e um contrato com o BNDES. Esses quatro contratos, a União assinou um termo com esses bancos, falando, olha, eu assumo a dívida a partir de agora, o Estado não é mais seu credor, eu sou o seu credor. Então, perante o Estado, ele está quitado essa dívida. E nós temos esses termos. A gente tem uma cópia deles lá. Então, assim, o que nós temos é... Nós temos o contrato assinado com a União, onde ele cita aquelas dívidas, são essas dívidas que foram registradas pelo Estado, e nós temos os termos onde a União comunica a esses bancos que a dívida junto ao Estado encontra-se quitada. Vou encaminhar também para a Fazenda o documento da Auditoria da Dívida Cidadã, até porque, posteriormente, eles também estarão aqui presentes. Eu estou registrando a presença da deputadeira Marcoelho. Pois não, deputado? Essa dívida não tem nenhuma contrapartida? Ser assumido essas quatro dívidas pelo governo federal? Não tem nenhuma contrapartida? Não, ao contrário. Nós devíamos... Estou falando de 1999. Nós devíamos ao mercado dos bancos. A União passou essa dívida para ela, e ela passou a ser a dona da dívida, e ela passou a ter que honrar essa dívida com os bancos. Ela trocou o credor. Trocou o credor. Então, a contrapartida do Estado, à época, foi renegociar a dívida em 1999. Para alongar. E, quando o Rio negociou, alongou. E, porque, como ele pagou 20%, e ele não tinha também o dinheiro, ele fez uma antecipação de ROETs e participações especiais e definiu que o limite máximo dessa antecipação era com um barril de petróleo até 17 dólares. O que passasse de 17 dólares não entrava no pagamento, entrava para o cofre do Tesouro. Então, o que eu estou arguindo... E essa negociação, cá entre nós, de 1999, foi uma negociação meio de... generosa da União com o Estado. Até, politicamente, se discutiu muito isso, o deputado Rodrigo Amuní, porque o governador era o Garotinho e o presidente da República era o Fernando Henrique Cardoso, que eram, em tese, polos oposicionistas. Tudo em tese, não é? Porque essas coisas estão sempre em tese. Até porque o Garotinho acabou de dar uma declaração no Globo, que foi ele que falou, que partido político é como se fosse uma roupa, a gente bota, depois tira, uma coisa assim. Uma fantasia de carnaval, pior ainda. Mas o que eu estou arguindo, e que a auditoria da Diva Cidadã também o fez, é porque, naquele momento, essa questão foi negociada de uma forma muito rápida, e era realmente uma renegociação positiva para o Estado, que, nessa renegociação, podia ter entrado dívida que já foi amortizada e entrada como viva fosse. Por isso eu fiz a pergunta a ela, porque a gente precisaria debulhar o contrato de 1999 para ver se tem essa possibilidade. Eu não estou dizendo que é uma certeza, é uma possibilidade que a gente está começando a nossa CPI. E ela está respondendo em relação a essa questão que desconhece esse que tem havido dupla contagem, mas a gente vai arguir para que isso se verifique. Primeiro, vamos mandar o documento da Auditoria da Diva Cidadã para ela, porque ela leu isso lá em 2017. 2017 já faz muitos anos, e a gente vai olhar com essa ótica mais específica. Bom, o compromisso nosso aqui é que a CPI começa às 9, com os 15 minutos regulamentares, e jamais se estende de meio-dia, até porque é tempo suficiente para se discutir tudo. E a gente tem outras atividades. Deputado Rodrigo Amorim daqui a... já passou até o prazo. Às 11h30 ele iria se retirar. Então... A deputada... Desculpe. Entendi. Eu pensei que você... Que ela tinha... Em relação a você... Ela já até se retirou, e ela esqueceu de assinar a presente, eu botei um presente para ela, para depois assinar, e passar aqui para o deputado Elio Almarco, ele também assinar. Eu arguo de todas as presentes... Por favor, deputada Marta Rocha, porque eu estou dando um fecho à reunião. Rapidamente. É que eu sempre gosto muito de ouvir o doutor Bruno Sobral. Reconheço aí a importância do seu trabalho à frente da UERJ, e agora na Secretaria de Fazenda, e agora na Secretaria de Planejamento. E o senhor colocou mesmo sobre esse olhar de que a dívida muitas vezes era olhada para quem está de fora como uma caixa preta. E fico feliz de saber que a Secretaria tem todos os... Seja o Planejamento ou a Fazenda, tem todos os elementos para dar transparência a essa dívida. Mas há um sentimento, que pelo menos eu trago comigo, de que há um valor excessivo nessa dívida. Considerando a sua experiência na área da economia, como um acadêmico da UERJ, sempre tão preocupado com essa questão do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, como servidor da Secretaria de Fazenda, agora no Planejamento, se a gente fosse trabalhar sobre um número, ainda que não fosse preciso, quanto a mais tem nessa dívida? Enfim, aí não dá para fazer um chute. Eu não estou pedindo chute, não. Estou pedindo que esse corte, nesse termo em inglês, que eu não tenho essa precisão para poder pronunciar com clareza, mas nesse corte, considerando toda a sua experiência no âmbito da economia, e agora, há dois anos no mínimo, dentro da Fazenda, se a gente pudesse partir de um raciocínio inicial, qual é o peso que o Estado do Rio de Janeiro tem em uma dívida que não é verdadeira? Não é a questão de que... Não é propriamente a dívida em si. Por exemplo, sem querer, evidentemente, sair do tema, mas há estados nacionais que têm volumes de endividamento perante seu PIB que são imensos. São oito vezes, sete vezes, enfim. É sempre a dificuldade como você rola isso. E as formas como o governo federal vão estipulando essas rolagens, muitas vezes criando programas com o próprio regime de recuperação fiscal, vão se transformando em instrumentos impositivos de uma série de mudanças que vão alterando a prioridade do orçamento público. Então, aí que está o principal problema. Não é o volume, é o montante em si da dívida, mas como você, a partir disso, cria uma série de amarras e alteração das prioridades públicas. Porque, se você conduzir bem esse processo, você pode estar liberando recursos, tornando mais líquido para o governo estadual fazer as suas obrigações, sua política pública. O deputado Luiz Paulo, corretamente, falou que, lá na negociação de 1999, isso foi extremamente benéfico para o Estado. Só que aí, toda a rolagem que se fez depois, a Diana bem mostrou, ou seja, que a gente quase não pagou um montante disso, o indexador disso, aí gerou juros sobre juros, aí vem o governo federal, e não é esse o anterior, já é uma... A lógica como o poder central lida, e é uma lógica já de décadas, vai levando a você não ter ali nenhuma preocupação de como você vai dar sustentação para isso. A impressão que dá, acho que é isso que eu queria registrar, a impressão que dá, é que é como se, às vezes, o ente lá, técnico, federal, ele está muito mais preocupado de ele um dia ter que pagar a conta dos governos estaduais. Uma lógica que eu acho que não faz o menor sentido. Por quê? Porque você está dentro de um mesmo país onde você tem que fazer uma coordenação desses recursos. Então, o governo federal, recorrentemente, ele vai fazendo orçamentos com déficit. Nos últimos anos, que não é só da gestão federal atual, é da gestão anterior, inclusive, também, ele está fazendo orçamento com déficit o tempo todo. Por que que isso não faz ele ter que fazer um regime de recuperação fiscal para ele? Porque ele tem a própria lógica financeira a favor dele. Ele tem o Banco Central, ele emite moeda. Então, a dificuldade está ele entender que ele tem que fazer uma sistemática dessa para os entes subnacionais também. E não tratar eles por uma relação meramente de credor e devedor. Como se a responsabilidade, muitas vezes, a Constituição, sem querer me alongar, a Constituição de 1988, ela transferiu uma série de competências para os entes subnacionais. Uma delas é a segurança pública. E aí, na hora da discussão de recursos para isso, tem que ser entendido isso. Senão, você pode ter que sacrificar recursos necessários para a política pública para uma lógica de pagamento de dívida, que não faz o menor sentido. Então, esse é um grande debate que tem que fazer. Só, para mim, um complemento, uma frase, sem me alongar, deputado Luiz Paulo. É fundamental trazer a baila aqui, não sei se no debate estritamente, porque não é uma questão do endividamento em si, da lógica dele, mas a questão de que os investimentos públicos do Estado de Janeiro têm que ser discutidos a nível federal, já que isso aqui vai subir para o nível federal, do teto de gastos. não faz o menor sentido, isso está previsto ainda na legislação, os investimentos que o Estado pode fazer e poderia fazer mais, serem represados por uma lógica de que esses recursos têm que ser reservados, poupados para um pagamento de dívida seguinte, quando esses recursos podem se multiplicar e aumentar a arrecadação do Estado para dar mais tranquilidade para inclusive esse pagamento. Porque esses recursos não vão ser desperdiçados, eles multiplicam, eles aumentam a produção, eles aumentam a capacidade da economia reagir e da arrecadação aumentar. Então esse debate, que é um debate que na gestão, que eu participei na fazenda, a gente não conseguiu ter esse caminhamento no governo, não só no governo federal, no Congresso Nacional, porque tem que se alterar uma lei federal, tem que tirar os investimentos do teto de gastos. Isso é fundamental para não restringir a capacidade de recuperação do Estado. Espero que esteja de alguma forma atendido, porque o valor em si, como eu falei, o problema é a trajetória e como você administra isso. Obrigado, Dr. Bruno. Olha só, nessa primeira reunião objetiva, porque a anterior foi para discutir o plano de trabalho que já está divulgado, a gente tomou um contato mais intenso com o tamanho do embrólio que o Estado, como um todo, está envolvido. Queria só lembrar que a bancarrota do Estado começa exatamente por causa da dívida. no período de 1516, em que eu estava aqui no Parlamento, a deputada Marta Rocha também, o Tesouro se desorganiza quando o Estado não consegue pagar o serviço da dívida e a União começa a sequestrar estes pagamentos das contas do Tesouro do Estado. Desorganiza totalmente o fluxo de caixa e daí para frente o caos. O início de tudo está na dívida. aí a gente discute o mundo, discute o mundo, sempre com a ótica, como bem disse a deputada Marta Rocha, de responsabilizar e reprimir o conjunto do funcionalismo público. Doutor Bruno, sou que é subsecretário de Planejamento. Ontem, deputado Rodrigo Amorim, que é presidente da Comissão dos Permanentes dos Funcionários Públicos. Eu fiz aqui a audiência pública entre quatro e seis horas da subcomissão, deputado Eliomar. E estava aqui a sua representante, a doutora Isabel, que nos forneceu um quadro, resumo bastante importante. Eu ouvi o Departamento de Estado de Rodagem e a Secretaria de Estado da cidade. Dois grandes investidores do famoso Pacto RJ. O Departamento de Estado de Rodagem tem 20 ROCs. ROCs são residências de obra e conservação, distribuídas em todos os estados para fazer a manutenção da malha rodoviária. As 20 ROCs, deputado Amorim, 17 engenheiros são cargos comissionados que recebem uma gratificação especial além da chefia. E somente três são funcionários estatutários. Quando eu vou para a Secretaria das Cidades, é pior. Só tem dois ou três também estatutários e, assim mesmo, requisitados. é uma situação caótica. O cerne da questão começa com a questão da dívida. Tudo isso é derivado desse processo. Então, eu acho que a gente vive também uma oportunidade histórica do Parlamento Fluminense, que, junto com o Tribunal de Contas, tem a obrigação constitucional de fazer o controle externo da administração pública, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, que tem a obrigação constitucional de fazer o controle da legalidade, e do próprio Tesouro do Estado, que também tem a obrigação constitucional de fazer os controles das receitas, e essa aí, especificamente, a dívida, deriva de receitas, porque foram contratos de empréstimo, disso somar esforço para contestar o que está aí. porque a gente não pode é de ficar dizendo amém para isso, e o tempo vai passando, essa dívida vai sendo rolada, cada rolagem dessa mais complexa, e não para. E aí, especificamente, não é este governo federal que está aí não, deputado Manin. São todos sem exceção. Lá em 16, 17, quando estourou o Estado... Tínhamos o mesmo partido. O quê? Tínhamos o mesmo partido. Sim. O mesmo partido, inclusive, lembra que a deputada era MDB no governo federal e o MDB no Estado. É cultura. É cultura. Mas, vejam só, naquele momento que o Estado estava quebrado, a União deveria fazer uma intervenção e botar aqui um interventor que tinha que chegar, Bruno, com um saco de dinheiro, na época, a gente teve uma ordem de grandeza, de 20 bilhões de reais para tirar o Estado do buraco. O que optou o presidente Temer? Para fazer uma intervenção parcial na segurança pública, que hoje nunca vi isso na vida, uma intervenção parcial, e repassou para o Estado, por causa dos Jogos Olímpicos, um bilhão de reais, salvo erro de memória. Quer dizer, a União não fez o que deveria também ter feito. E, evidentemente, com isso não resolveu absolutamente nada. Só fechou o governo, tapeou o assunto e a gente está nesse buraco. Então, acho que é uma oportunidade histórica, porque já conta com outros estados também se rebelando especificamente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, da gente também tomar isso a pulso. Porque, até então, no próprio regime, apesar de cada um de nós fazer o discurso sobre a dívida, todos nós fazemos o discurso político, etc., aparece sempre aquele número cabalístico lá, 184. Todo mundo se assusta, fica indignado, mas, concretamente, o que se faz em relação a esse número? Então, esse é o nosso objetivo central. A gente vai continuar a persegui-lo. Vamos fazer os ofícios. Vamos maturar sobre toda essa preleção que a senhora fez. A gente vai ler e tal. Eu quero solicitar à organização do evento, aqui das reuniões das terças-feiras, que, tendo transparência, antes, testem. É só um ficar lá e o outro sentar aqui, e a gente vai ver a transparência. E tem que ser lá mesmo a transparência. Não tem que ser nas telas dos lados, não. Agora a apresentação. Sim, a apresentação. Você tem toda a razão. Eu sou antigo mesmo. Eu sou antigo mesmo. Mas não pode ser das paredes dos lados, porque, senão, a turma que está de lado não vê. Tem uma deficiência aqui técnica nessa estruturação. Vamos testar. Antes, para não perder esse tempo, vamos ler esses documentos que a senhora colocou. Se os senhores deputados tiverem dúvidas em relação a ele, oficia a gente. A gente requisita mais elementos. Obrigado. Na próxima terça-feira, já a gente pediu ofício ao Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas fazer a apresentação, inclusive trazendo aqui as diversas auditorias que ele já fez sobre o tema, para exatamente a gente poder ouvir todos os lados para conduzir aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado. Se ninguém quiser mais fazer uso da palavra... Eu queria só... Deputado, desculpa. Eu queria só fazer uma colocação. Pois não, Stephanie. Eu queria agradecer em nome da Secretaria de Fazenda. O secretário Leonardo Lobo não pôde participar hoje. Ele está em uma agenda com o governador. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar a Diana, aproveitando pela apresentação realizada pela Subsecretaria do Tesouro. A gente brinca lá no Tesouro que o controle da dívida é familiar, porque antes a mãe da Diana que fazia esse controle também. Quem é a sua mãe, Diana? É a Kátia Maria. Ela atuou na dívida pública. Ela entrou em 1991 e saiu em 2007. Eu só entrei no Estado em 2012, então... Era a contraparente do Silvio, não é? Porque tinha uma figura histórica no Tesouro que era o doutor Silvio. Foi do município e foi do Estado. Ficou uns 50 anos no Tesouro. Desconheço. Então, Diana, obrigada pela apresentação. Como a gente já deixou disponível a apresentação e o relatório também gerado pela equipe da Diana, e eu queria só colocar um ponto importante, essa questão da dívida ser uma caixa preta. Ela não é uma caixa preta. Inclusive, a Diana, hoje, colocou para mim essa questão de que todos os dados estão disponíveis no portal da transparência nossa da Fazenda, Secretaria de Fazenda. Então, a gente, a Secretaria de Fazenda, se coloca à disposição da LERJ para encaminhar todos os outros documentos adicionais que nós temos lá na Subsecretaria do Tesouro. Olha só, os dados que estão no site estão na minha mão. Sim. Só que tem quando eu bato com o que eu tirei lá... Eu não, minha equipe tirou lá no Tesouro Nacional, não empata. Sim, mas a gente pode explicar, a gente vai explicar. Exatamente o que eu estou aqui solicitando são as explicações. Porque, mesmo nesta planilha aqui, eu não tenho o somatório dos valores contratados e do saldo. E aí, uma grande dúvida, eu fiquei em relação a esses 18 bilhões, porque o número, para mim, não é 18, é 13. Não tem nenhuma nota de pé de página explicando esse valor contratado, foi deduzido, não sei o quê. Porque o número aqui formal que eu encontro no Tesouro é 13, que eu encontro lá no Tribunal de Contas é 13, que eu encontro na Auditoria da Dívida Cidadã é 13. E não tem uma nota de pé de página. Então, por isso, eu comecei exatamente por esse número. Porque eu não vou achar que a Fazenda errou 5 bilhões. Tinha que ter uma história atrás disso. Mas qual é a história? Eu não sei qual é. Então, era só explicando, doutor Estefan. Então, está encerrada a nossa audiência pública de hoje. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Isso. Muito obrigado pela presença. Obrigado.